E aí, aqui é o Augusto de Samurai Guitar e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um papo incrível que eu bati via Skype com meu amigo Vitor Cariello do Rio de Janeiro. O Vitor falou só sobre coisa muito importante e vocês podem ver que o vídeo ficou bastante longo, mas eu tenho certeza que vocês vão dar um jeito de assistir isso, nem que seja por partes. Antes da gente ir direto pro papo, eu só quero lembrar vocês que aqui na descrição tem tanto as perguntas que eu fiz pra ele com a marcação de tempo, caso vocês queiram ir direto pra uma delas, e também tem um link pro Samurai Guitar onde eu deixei todas as referências que o Vitor citou e você pode conhecer melhor sobre cada uma delas, ouvir os discos, etc. Beleza? Não deixe também de deixar aquele comentário dizendo que caras você quer que eu entreviste e quais as suas dúvidas, quais as perguntas que vocês fariam. Beleza? Então é isso aí, vamos lá, sem enrolação. Vitor, seja muito bem-vindo ao Samurai Guitar, prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ô Augusto, muito obrigado aí pelo convite e vamos bater um papo bacana. Então é o seguinte, a primeira pergunta aqui é sempre a mesma, mais ou menos, adaptando ela um pouco, quais são as características que tu reconhece nos mestres e como é que tu procura desenvolver essas características em ti? Bom Augusto, o que eu sinto nessa galera aí, que a gente considera mestres e tem uma galera assim muito inspiradora pra gente, é a capacidade que eles têm de mostrar o que eles são através do som, né? No caso, a gente tá falando da guitarra aqui, mas qualquer outro instrumento. Mas essa capacidade de sentir, pensar, sentir e transmitir. Eu acho que a maestria, no caso, é o que eu busco, né? Assim, eu tento passar o que eu sinto. E aí vem a parte técnica, aquela coisa toda que são ferramentas, mas eu acho que tudo começa no coração, né? Mente e coração. Então, eu acho que eles têm essa capacidade de, o cara se abre, assim, você vai ver um som do cara e você fala assim, nossa, é o cara, assim, o Tião é o cara. Então, acho que maestria é isso, a capacidade que você tem de expressar o que você sente, sabe? E eu busco isso, acho que todos nós que levamos música a sério, buscamos isso, né? Com certeza. E o Tato falou ali que, então, a parte técnica seria secundária à parte do, mais a coerção e da mente, digamos assim, mais atentiva, de toda a cláusula, como assim. É, eu acho que só o dedo não toca, né, Luiz? Claro. Então, aquela coisa de, porque a parte mecânica, pelo menos pra mim, né? Tudo que eu falar aqui, foram coisas que aconteceram comigo e funcionaram ou não funcionaram pra mim. Essa coisa da técnica, ela sem o conhecimento interno, eu acho que não tem utilidade nenhuma. Pra mim, nunca teve, assim, subir esse escala igual um louco, essa coisa assim, não é música. Pra mim, nunca fez sentido isso. É importante você ter que saber, ah, eu quero subir essa escala igual um louco, tá? Então, eu vou fazer porque eu sei fazer, né? Então, eu acho que essa coisa de expressar o que sente é até mais importante que a técnica. é assim, quantos guitarristas ou músicos a gente vê que não são tão técnicos, assim, e mostram uma musicalidade absurda, assim. Então, é... Essa coisa técnica, até que você pega uma guitarra, vai ver jogo de futebol e fica fazendo arpejo, que se você tiver numa postura legal e tal, vai quebrar um galho ali. Você vai conseguir, pelo menos, aprender difícil, mas manter uma palhetada alternada lá, aquela coisa toda, você consegue. Mas, cara, essa coisa de você conseguir passar pra pessoa o que você tá sentindo é igual uma conversa, né? Música é uma conversa. Se você não consegue conversar, se você não tem vocabulário e não consegue expressar o que você tá sentindo numa conversa, ou fazer a pessoa entender o que você quer falar, né? Porque tem muita gente que fala, fala, fala e você não entende nada, né? Então, é a mesma coisa. Às vezes, o cara toca, toca, toca e você... Ah, mas o que ele quer dizer e tal? E eu já peguei uns alunos, assim, cara, que tocavam e até uns caras técnicos absurdos, assim. Aí eu falava assim, vamos fazer um som? Vamos, vamos, vamos. Cara, o cara tocava a música, ele acabava a música primeiro, assim. Eu colocava, tipo assim, ah, toca essa música aqui do Iggy Malmste, no caso eu lembro desse, porque foi uma música do Iggy Malmste. Ele ia tocando, eu falei, legal. Aí, de repente, cara, ele começava a trepar as notas, ele começava a tocar na frente, eu começava a rolar aquele delay, né? Eu falei, Jesus, e tá indo, tá indo. E quando ele terminou a música, ele, ué, acabou? Ele não tava nem ouvindo o que ele tava tocando. Então, assim, pra você ver como essa parte técnica não é tão difícil de resolver. Não é tão difícil de resolver. Então, eu acho que essa, que hoje em dia, eu não sei, assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Você tá com o quê? 30? 30? Não, eu tô com 31, tô com 36. Mas eu acho que essa geração agora, como não houve mais, né? E só querem tocar, e quando querem tocar, né? É uma coisa, assim, é tudo muito fast, rápido, é ter que aprender ontem. Então, essa busca aí da maestria, que eu acho que a gente começa a, quando a gente começa a se conhecer e ver o que que realmente, o que que é ser o mestre, né? Tô longe de ser o mestre, eu, sinceramente, não tenho nem muita pretensão pra isso. Mas, assim, é legal você ter esse, você olhar lá e ver os mestres e falar assim, poxa, como ele fez pra chegar ali, né? Então, não é só dedo, dedo paletada. Por favor, estudantes, não é só dedo paletada, shapes de acordes. Mas isso aí, ó, eu posso dizer, porque já passei, já tô há um tempinho aí e tô buscando outras coisas, porque você não tá perdendo seu tempo em ficar estudando isso, mas estuda outras coisas também que é mais importante. Mas, assim, aí tu falou que a parte mais importante é justamente essa parte de passar pros outros, né? De conseguir transmitir o que você tá sentindo e tal. Tem algum método que tu usa, algum tipo de prática que tu encontrou ao longo do teu estudo, assim, que tem te ajudado a desenvolver essa habilidade? Augusto, é até, pra quem tiver vendo vídeos assim, se não tiver muita noção disso, vai soar até meio, pô, nada a ver, né? Mas é o que aconteceu comigo. Eu, quando comecei a me descobrir, a tentar me descobrir, sabe aquela coisa que você tá tocando e... E começa a ver que tá faltando algo, ou algos, né? Várias coisas, né? E você vai, aí você termina o som e fala, pô, tá faltando alguma coisa. Eu sempre tive uma coisa muito louca, assim, eu sempre olhava pra mim, até hoje, né? Mas, aos poucos, eu tô conseguindo lidar com isso e tentar resolver isso. Vitor, o que que tá te prendendo? Por que que você não consegue ser o que você quer ser, né? E eu vi que isso tava muito relacionado até a nossa personalidade e como a gente vive, né? Então, assim, como tá aí o samurai tá aí, é... a gente é o que a gente toca, né? Se você não é o que você toca, você já é um fake, né? Você veste uma fantasia lá, uma máscara e... Mesmo com a máscara, pessoas vão gostar. Mas não é você. Você vai... a pessoa sabe quando não é ela. No fundo, no fundo, ela não sabe. Então, essa coisa do autoconhecimento, de tentar buscar entender o que eu tô sentindo, por que estamos aqui, né? Por que que eu toco, cara? Por que que eu toco? Por que que eu gosto? Sei lá, eu sou apaixonado pela improvisação, assim, ó. Uma coisa que... por que que eu gosto disso? Aí eu fui ver que... quando eu vou... Por exemplo, a gente tá conversando aqui, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que você vai perguntar. Então, eu gosto dessa aventura de... do novo. Eu não gosto de ter aquela coisa, assim, ó... Eu acho que eu fico até meio... preso, assim, quando eu sei o que vai acontecer. Ó, vai ser assim, vai ser assim. Eu já fico assim, ó, meu Deus do céu, cara. Aí você cria aquele... E se sair alguma coisa de controle, o que que eu faço? Mas não, eu já entro, assim, de... 220 na curva e deixo ver o que que acontece, cara. Então, essa coisa... Depois que eu comecei a olhar pra mim, assim... E são perguntas, cara, que aparecem na vida da gente através de porradas, né? Relacionamento, ou uma decepção de alguma coisa. Uma decepção que, às vezes, acontece que você acha que a culpa é da pessoa e quando você vai ver é sua. Depois de um tempo, você vê que... É, você amadurece e vê essas coisas. Então, é isso aí que você falou, o amadurecimento. Então, assim, eu comecei a ler muito, né? Eu comecei a fazer paralelos, comparativos com as coisas que aconteciam e... Em relação à música e à minha vida. E eu vi, assim, cara, eu tô travado no improviso, mas eu tô travado na minha vida. Então, assim, eu quero uma coisa, mas tenho medo daquilo. Aí, quando você vai tocar, você fica com medo de... Aí foi aí que... Porque a parte técnica, cara, não tem jeito, assim... Só que você tem que estudar até morrer. Se você quiser ter uma boa técnica, você tem que estudar até morrer. Cara, tem uma galera aí, cara, uns mestres mesmo, que é impressionante, né? O cara, a vida inteira... Mas eu acho que é pré-disposição física do cara, nem sei como é que fala. Como seria isso, motora? Mas, assim, pra mim, no meu caso, eu sempre tive que ralar muito. Então, assim, eu comecei relativamente tarde. Eu comecei com 17 anos, eu comecei a tocar aquele violão beira de calçada, sabe? Aquele ré maior, aquela coisa toda. Você tem um ano depois, eu fui fazer a minha primeira aula. Eu falei assim, não, já sei fazer um dedilhado aqui, ó. Ele falou aqui, isso aí não é dedilhado não, meu filho. Não é, mas eu tô usando o dedo, eu tô puxando a corda. Aí ele disse, não, não, não é isso, não esquece isso aí. E eu não ouvia a música antes, cara. Então, assim, mas a parte técnica, quando eu entrei realmente numa aula de guitarra, que foi o Marcelo Nami, que foi o meu primeiro professor, eu evoluí muito rápido. Só que aqui dentro, nossa, tava muito atrasado. Eu tocava sempre pra fora. Cara, assim, eu aprendi em 97, 98, onde esse negócio de celular não existia gravado. Não tinha internet. Internet tinha mais... Lembra do Mirc, cara? Caraca, você mandava uma foto pra pessoa, três dias depois tava chegando, né? É melhor mandar uma carta, né? É verdade, nem chegava o ponto inteiro, né? Não chegava. Então, a gente é de uma época muito doida, porque a gente passou por uma transição muito rápida, né? Uma semana a internet, num mês a internet evoluía, né? Hoje as coisas eu acho que tão até um pouco mais lentas, assim. Não tão lentas, mas aquele 97, 98, 2000, foi um... A transição foi radical. Foi muito radical. E isso aí deixou você meio doido, né? Então, essa coisa de buscar quem é você, cara. Isso aí é a vida. E outra coisa, os ensinamentos não estão só nos métodos, nos vídeos de guitarra. Essa coisa de você tocar melhor tá na vida. Você tem que observar muito as coisas que acontecem na sua vida e com as pessoas ao seu redor. Porque é a mesma coisa. Um amigo tá passando uma dificuldade, uma amiga, a sua família. Quando você vai tocar com alguém, com quem que você toca? Ou você só gosta de ficar tocando dentro do quarto e... Você toca... Você se relaciona com as pessoas. Você se relaciona com as pessoas. Então, eu acredito nisso. Que o autoconhecimento é... Essa busca do conhecimento, que não é fácil, tá? Quanto mais você acha que se conhece, mais você vê que é desconhecido. Então, foi isso que eu fiz, cara. E o meu método lá, o método que eu usei, é ouvir os caras mais velhos, ouvir pessoas sérias, né? E observar muito. Ficar atento ao que tá acontecendo do seu lado e tirar proveito disso. A vida é toda improvisada, cara. Então, eu tô buscando isso. Mas, uma coisa que funcionou. A vida não é só escalas. Ah, é verdade. Interessante, cara, porque... Foi uma grande cultura pra mim também, certo? Quando eu me deparei com isso, em 2011, como eu te falei ontem, no meu primeiro Starcraft, quando o Robert mostrou o Báscoa Contista, de fato, o Bruno, na real, não tá na guitarra, né? Tipo, tá olhando no lugar errado, tá focando fora de ti, na verdade, o programa tá vendo, sacola, olha pra dentro de ti e tal. Então, é muito legal isso, porque essa parte do... Como a gente é músico e a gente toca um instrumento, a gente tá sempre olhando pro instrumento e pensando que as soluções estão sempre ali, naquele pedaço de madeira. Eu sempre digo, pro meu aluno, a guitarra, na verdade, é só um pedaço de madeira com seis aranhas, sabe? Não tem nada ali, né? Tá papo do cara que vai fazer rolê, né? E é muito louco como isso não é... A gente não vê essa ideia circulando por aí, né? De que, na verdade, a saída tá no indivíduo, né? Tá fora do instrumento, a parte mais importante da tua prática como músico, como artista, né? Como criador, como performer, como, né? O músico quer comunicar, transmitir um recado, uma mensagem, seja lá como é que quer chamar. A parte mais grossa, digamos assim, da prática, né? A parte mais importante tá fora do instrumento, na verdade. Isso. É. A pena que essa ideia seja tão... De lugar mais artista no nosso. É, isso aí. A função é essa. Fazer valer isso aí. Só pra dizer, né? Por favor, me responde essa diferença dessas gerações mais antigas pra essa nova, né? O que que se perdeu nesse caminho? É... Vamos falar... Não precisa nem ir profundamente nesse assunto. As pessoas não ouvem mais música, né? O estudante de música não escuta música. Ele não tem prazer algum em comprar um disco. Ainda existe... CD, cara. Tem até essa onda do vinil voltando, né? Tem uma cultura assim e tal. Acho até bacana. Mas... Época do Miles Davis, né? Como que os caras aprendiam música? A biografia do Miles Davis é muito interessante, assim. Eu tenho aprendido bastante. Ele estudava naquela... Juliet, né? Aquela... A escola do... Do Ipleste, né? Daquele filme, né? E ele... Porra, ele falava... Teve uma hora que ele pirou e falou assim... Ah, bicho. Vou meter o pé que eu aprendo muito mais na rua do que aqui dentro. Então, os caras aprendiam uns com os outros, assim. Então, é... Quem puder ler a biografia é muito legal. Ele seguia o Dizzy e o... O... O Charlie Parker loucamente. Onde os caras estavam, eles iam lá. Ele ficava olhando, assim. Até no dia que chamaram ele pra tocar lá. Então, os caras aprendiam desse jeito, tocando. Os mestres verdadeiros que estavam ali e o cara via aquilo e ia lá atrás. Hoje em dia, as pessoas não veem nem show vivo. Ah, não vou não. Ah, vejo no YouTube. Cara, não é a mesma coisa, cara. Não adianta falar. Só quem já assistiu e gosta dessa presença ao vivo sabe que não é a mesma coisa, cara. Primeiro que você não tem atenção total. Quando você está no local, você sente a energia do cara. Ele pode estar num ótimo dia ou não pode estar no melhor dia dele. Então, isso tudo faz parte do aprendizado e da experiência, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho é essa coisa de ouvir. Eu chego pra um aluno meu e pergunto cara, você... Qual foi a última vez, opa, qual é a primeira vez, ou teve essa primeira vez de você sentar no sofá, desligar o som, desligar a luz e ouvir um disco da sua banda preferida? Não, nunca fiz isso. Falei assim, como assim nunca fiz? Não, não. Eu fico ouvindo assim, no computador, eu ouço música. Ah, você ouve bastante música? Ouço sempre quando eu tô no computador. É plano de fundo, né? É, plano de fundo. Então, assim, até no carro hoje em dia, isso que você... É engraçado, cara, eu não escuto muita música no carro, sabe por quê? Eu perco a atenção todinha no trânsito. É, você sabe, né? É absurdo. Às vezes eu tô tocando assim, eu falo, caraca, que frase é essa? Eu vou lá, eu toco a mão lá pra voltar assim. Eu falo, cara, tem hora que eu não escuto, cara, porque eu fico... Cara, já teve vez, cara, que eu viajei numa estrada, cara, que eu tava... Eu acho que eu tava ouvindo um disco do Michel. É, do Michel. Qual que eu fui? Eu acho que foi o Quarteto. Cara, eu saí de uma cidade e fui pra outra quando eu vi que eu tava na outra cidade, cara. Falei, gente, como é que eu vim dirigindo? Parecia que eu... Sabe, é... O cara, parece que ele tava bêbado, celular. Cara, eu liguei o piloto automático e fui ouvindo aquele som. Eu falei, cara, é muito louco essa parada. Eu nem aconselho. Eu sei, se você gosta muito de músico viciado, aquele cara que escuta música e não fica dirigindo, vai de carona pra ouvir o som, né? Então, se nem no carro hoje tá... No carro novo hoje, o cara não tem CD. O cara tem que pegar um pendrive, comprar um pendrive, arrumar um computador que tenha drive, né, de CD. Olha o trabalho que o cara tem. As pessoas querem trabalho, né? O cara quer colocar uma cafeteira do lado da cama, já acordar assim, e na hora que a espreguiça já aperta assim, já sai o café e vamos embora. Então, isso, cara, é ouvir música, porque pra mim, a música, primeiro, você tem a influência externa, você processa aquilo tudo e depois você... É como ler um livro. Não adianta ler um livro e não fazer o que o livro... Aquilo que você acreditou no livro, né? Você lê e não absorve nada. Essa coisa... E outra coisa é... Quando aparece alguém pra querer estudar de verdade, é a pressa. Eu não sei que pressa é essa, cara. Sabe? Oi, tudo bem? Eu quero fazer aula só. Já sei tocar isso, já sei isso, já sei isso, já sei isso. Quanto tempo eu vou aprender isso? Falei, Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindo, vai ser muito bacana aqui. E aí, o que você gosta? Aí você olha... A forma como o cara fala já diz a personalidade. Eu tenho meio que coisa meio que de bruxo na aula, que na primeira aula eu já falo assim, pô, você é ansioso, né? Ah, você está... Você está com problema no colégio, não está? Como é que você sabe? Eu falei, não, o jeito que você fala aí, acho que em uma hora já dá pra identificar tudo. Você já mostra o que você é só na... Claro. Naquela coisa toda. Então, a pressa... Gente, por favor, não tenham pressa. Eu já tive pressa. Eu já tive pressa. Então, abençoado seja quem chega e fala assim, tu zen, o cara já está em uma elevação. Não, eu já tive muita pressa e eu vi que não vale de nada. Aquela onda do... Olha, coisas simples que a gente vai linkando, né? Quando eu entrei na aula de guitarra com o Marcelo Nami, eu cheguei lá e toquei duas músicas, né? O que você toca na guitarra? O que você gosta? Aí eu toquei uma música do Raimundo, aquela live fastener do menor que eu nem lembro, achando o máximo, né? pá! Aí toquei um sol do Papo é Pop, cara. Eu sou fãzassa do Engenheiro de Havaí, mas eu sou fãzassa, cara. Sou muito doido, né? Pois é. Sou muito fã. Aí, rapaz, aí eu estava... Aí, ah, beleza, então, vamos lá, exercício 1, 2, 3, 4. Eu falei, pô, beleza. Cara, isso, depois eu fui, depois de 10 anos, eu fui fazer o mesmo 1, 2, 3, 4 e vi que eu não sabia fazer ainda, né? Pô, aí, cara, eu comecei, falei, gente, não é possível, cara, estou pagando aula para fazer isso aqui? Cara, você sabe, eu abandonei aquilo, falei, vamos lá, e aí, está estudando? Estou, estou estudando, pá, beleza. Passou um tempo, eu comecei a ter dificuldades em determinadas coisas, eu falei, cara, não estou conseguindo resolver isso aí, sabe? Aí, ele virou para mim e falou, sabe aquele exercício 1, 2, 3, 4, que você nunca fez? Então, aí, eu falei assim, não acredito, o que eu tive que fazer? Volta, vai lá nos fundamentos, é ali que está, não importa como você segura a paleta, né? Mas, tem ali, tem uma ideia ali que você tem que descobrir, você vai perder um tempo, pô, comecei a tocar guitarra, a paleta soltava cada duas paletadas, bicho, tac, pum, caía, tac, pum, por que ela para de cair de repente? Você criou um negócio do T, do Homem-Aranha aqui no dedo, agora está colado, vai se adaptando, por quê? Você ficou muito tempo segurando a paleta, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, e você aprendeu a segurar a paleta. Devagar. Devagar, é, então assim, essa coisa, não tem que ter pressa, vai levar, cara, você vai demorar a vida inteira para aprender a tocar, e não vai aprender, cara, essa é verdade, a gente nunca aprende, a gente sempre fica, ai, cara, a gente, sempre aprendendo, temos aprendendo, é, exatamente, sempre aprendendo, eu fico, pensando assim, será que chega alguém, cara, sinta assim, e fala assim, eu toco muito, será que tem alguém assim, cara? Assim, tem vários que chegam e falam assim, na hora de tocar, né, os caras aí na internet, eu toco muito, mas, tudo bem, ele quer mostrar que toca muito, ok, mas será que na hora que ele sinta, assim, que ele coloca um café, se ele para para pensar, ele pensa assim, nossa, eu realmente toco muito, será que tem, Augusto? O cara assim, sozinho, cara, eu não sei, eu não consigo acreditar que uma pessoa consiga fazer isso, cara, achar que já sabe tudo, né, porque eu acho que é a morte, acho que é a morte, cara. Eu concordo, mas a gente sabe que o mundo da guitarra tem, tem alguns egos, tem, não satisfeitos, né? É, eu tô muito doído, é, pois é, mas eu acho isso, basicamente é isso, é, pressa que eu tô vendo na galera, e não ouvir som, isso aí, cara, essas duas coisas já impedem você de ser um bom estudante, de ser um bom aprendiz, né? E hoje em dia é foda porque a galera nem ao vivo ela não escuta mais, né? O cara chega no show, vai no show e tu olha, a primeira coisa que todo mundo faz é... Cara, E ficar olhando o show, tu pagou pra ver o show ao vivo, e tu tá olhando através da tela, né? Como se tu estivesse olhando no YouTube. Cara, é, não tá presente em nada, nunca. Cara, eu vou te contar rapidinho um acontecimento, fui no show do David Gilmore, lá no, lá em São Paulo, primeira coisa que eu fiz, deixei o celular em casa. Falei, não vou levar, cara, pra que eu vou ficar tirando fotos, que depois vai ter milhões de pessoas com uma foto melhor do que eu lá na frente, vídeos melhores, tem tudo, cara. É, aí foi, foi eu e mais dois amigos, cara, os caras também, eles até levaram o celular, mas eles não tinham essa pilha de, cara, teve um momento, cara, eu não lembro qual música que foi, que eu chorei, aí, eu sou um cara, eu não sou aquele fanático, mas os meus dois amigos eram, são, né? E aquele som de guitarra do David Gilmore, assim, impecável, cara, parecia que, eu tava, assim, a 10 quilômetros de distância, aquela guitarra gritando, assim, ele tocando bonito, eu chorando, meus amigos soluçando, e milhões de pessoas com o celular na mão, assim, assim, mas era, era engraçadaço, porque eu olhei pra, pra frente, assim, eram várias telas, acesas, assim, cara, teve gente que filmou o show inteiro, cara, o cara tem prazer de ir pra um show, filmar o show inteiro e falar assim, filmei na íntegra, o show, falei, cara, tu não viu nada, cara, tu filmou, até agora você vai ver em casa, você vai ver em casa, cara, eu não acredito, não, mas aí, filmei, pô, agora tem isso pra vida, só isso vai ter no YouTube, tem tudo, cara, tem tudo, então, olha só, precisa ver, nem o ao vivo, até as pessoas que vão ao vivo, não aproveitam a experiência, tem que ficar postando, falando, estou aqui, tá, ó, estou aqui, acabou, acabou de dar um bend, ó, aí faz uma selfie, assim, com o cara longe, ó, cara, pô, tem esse momento pra você, são duas horas de som, cara, duas horas passa assim, ó, quando você vê, só que é uma experiência que talvez você nunca mais veja o cara, é o que eu falei, talvez a gente nunca mais possa ver o cara, sei lá, ele pode parar, pode morrer, pode sei lá o que, esses caras, se você observar os grandes heróis da gente, estão em todos os hinos, cara, estão todos, e não tem uma renovação, assim, aí, às vezes você fala um negócio desse, e o cara fala assim, pô, mas tem muita gente tocando, pois é, tem muita gente tocando, isso não quer dizer nada, é, porra, tem muita gente tocando, não é isso, cara, como é que você vai falar do Jimmy Hendrix? Ah, mas tem muita gente tocando mais do que o Jimmy Hendrix, exato, mas é isso que é o problema, tem muita gente tocando mais, mas não, não tem o espírito do Jimmy Hendrix, cara, nem parecido, nem parecido, então, assim, a gente está vivendo uma, uma época, assim, nebulosa, e a galera que está estudando aí, é isso, escutem, pesquise, gente, tem o YouTube agora, Google, pede seu professor de guitarra, faz um curso aí no Samurai Guitarra, que você vai ficar esperto, para com essa, é só pesquisar, gente, só pesquisa, está tudo aí. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como tu vê essa questão, dessa nova geração de YouTube, que você está aqui, volta para a câmera, o backing track e tal, e às vezes não, ao vivo, a gente vê que tem uma diferença. É, então, quando a gente começou, não tinha essa coisa de YouTube, não tinha nada, o negócio era meio preto no branco, e é engraçado que em 2000 já começou, eu acho que já começou as primeiras gravações no computador, a galera já começou a ter essa coisa de, não primeiras, claro, mas assim, essa coisa do Homer Studio, e quando eu estava começando a tocar, quando eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade de consertar, eu achei maravilhoso, olha só a cabeça, como vai mudando, eu falei, caraca, que maneiro, então eu posso já tocar tranquilo, vou fazer uma gravação, se eu errar o solo, o cara vai lá e faz de novo, então eu não preciso me preocupar, pô, estou tranquilo, então se eu der uma agarradinha lá e tal, e com isso eu já, eu já, eu escutava as histórias de gravação de rolo, os caras colocavam lá, depois cortavam a fita, não tem erro, tem que tocar lá, e esses discos aí, dessas bandas de rock progressivo, que era tudo gravado assim, desse jeito, era verdade, o som da guitarra está uma merda, e é, mas o bichão, o cara meteu um microfone qualquer lá, e foi, é isso mesmo, a coisa da energia ao vivo, dos caras tocando, de estúdio, porque tem essa coisa de você tocar ao vivo, dentro do estúdio, não é só porque tem gente que não é ao vivo, aquela coisa de você tocar, cara, o que eu vejo hoje em dia, a relação, eu sou um cara meio fraco nessa coisa, até de ficar postando coisa que eu toco, até que poderia me ajudar até a divulgar mais do meu trabalho, quando eu posto, eu posto coisa mais ao vivo, cara, teve um dia que eu postei um som que eu fiz instrumental lá, que foi legal, e, cara, não aparecia ninguém, aparecia um umbral, assim, tudo escuro, e o som rolando, falei, vai ser esse vídeo mesmo, não estou nem aí, aí eu coloquei, gostei do vídeo, mas, assim, o que eu vejo que a galera, cara, tem uma galera que está viciada nessa parada, cara, assim, o cara, o cara pega, treina um mês uma música, né, aí ele coloca lá para gravar, aí coloca lâmpadas coloridas, não sei o que, não sei o que, lá faz uma coisa, é mirabolante, assim, cara, e, e ele, aí você, você sabe quando é editado, né, você sabe quando o cara, você sabe quando o cara, tem gente que faz playback, o cara vai lá, ele não coloca a câmera, porque realmente a câmera inibe um pouco, o cara, né, o cara não está acostumado a tocar ao vivo, é uma câmera, é uma pessoa olhando ele, se você parar, depois que as pessoas, mas é um objeto te observando, e o cara já trava, imagina assim, uma plateia de cinco pessoas olhando assim para ele, vai lá, toca aí, então, então, numa câmera o cara já sente isso tudo, aí, os caras ficam lá, a coisa é pegar esse, para mim, é um dos guitarristas mais fodas, assim, de rock do Brasil, cara, é um cara que ele, já cansa, ele pega a cervejinha dele, coloca lá, já viu o show do Dr. Sim, ele vomita a musicalidade, cara, ele vomita, então, ele pode gravar sem playback, com playback, para fazer o vídeo no banheiro cagando, que é foda, o cara é foda, ele é, todo mundo sabe que ele é, porque todo mundo já viu o cara vivo, e quem não viu sabe que o cara é, assim, de alguma forma, mas tem uma galera que tem que tentar mostrar uma verdade, Augusto, eu sou isso, gente, olha só como eu sou bom, vocês tem que curtir, e não é, o cara está mentindo para ele mesmo, e tem umas bizarrices na televisão, no YouTube, cara, que tem umas coisas assim, o cara mal sabe dar um bend, gente, você não sabe dar um bend, para que vocês vão fazer um vídeo dando um bend? Olha, gente, estou dando bend, estou dando bend, o cara dá um bend, pá, 30 segundos, pá, pá, aí posta assim, aí tem, tem uma galera que apoia, demais, cara, que legal, nossa, que futuro, não aparece um que fala assim, bicho, vai estudar, cara, não aparece um, então o cara vai, ele vai criando, cara, a gente fala isso aqui, eu, pelo menos eu falo, e você tem esse canal, assim, a minha parede, pô, Samurai Guitarra, assim, tá, conheci o Samurai Guitarra por causa do Michel Leme, você fez entrevista com o Michel Leme, e é um canal super bacana, para quem quer, quer levar a música a sério, né, tendo espaço aí para a galera falar, poder conversar, que esse tipo de assunto, a gente não consegue conversar em lugar nenhum, né, então, é, a gente fala isso, porque a gente quer pessoas, que pensam, como nós, é, alertar, algumas pessoas que estão meio alienadas aí, que a gente quer o bem das pessoas, a gente está aqui para, ah, só detonar, ah, vamos detonar, detonar, porra, não faz sentido, o sentido é, cara, é, olha o que você está fazendo, para você ser uma pessoa melhor, a gente quer, eu quero que tenha muito mais guitarristas, você também quer, eu quero que tenha muito mais casas com música instrumental, quem não quer, mas tem uma galera assim, não, eu detenho o poder das coisas, eu só, aqui não é o caso, aqui é passar informação, o que a gente viveu, um pouco de experiência, para ver se a pessoa acorda, então, assim, o moleque hoje, ele, 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 ele quer mostrar um fragmento dele, é um fragmento, e ele precisa da aceitação das pessoas, é uma carência, cara, é o que eu estou falando para você, é uma carência pessoal dele, ele deve ter essas carências, na vida afetiva, né, exatamente, o cara, eu acho, assim, o cara tem essa necessidade, lógico, a gente que é profissional, toca, a gente tem que postar um vídeo, tem que estar alimentando ali, para as pessoas lembrarem da gente, ó, tá, ok, mas, pessoas que eu conheço, que fazem isso com responsabilidade, são músicos consagrados, ou que estão já no caminho, que realmente fazem música, agora, tem uma galera aí, que eu fico assim, eu fico com pena, eu não fico desdenhando, cara, lá, aqui ela está, não, cara, se eu conhecer o cara, eu vou chegar para ele, cara, observa isso que você está fazendo, cara, presta atenção, não está legal isso, então, eu fico preocupado com isso, porque você cria, está uma geração muito superficial, muito superficial, o cara só sabe, leak, e aí, cara, chega um aluno, e aí, o que você toca, pô, tem uma música, mas eu sei esse leak aqui, esse leak aqui, a frase aqui, esse trecho aqui, eu falei, cara, toca uma música do Capital Inicial, cara, uma, é não ser a batida, eu falei, peraí, cara, tu tem um Marshall, tem isso, tem isso, há quanto tempo, tem três anos, o equipamento do cara, pode ter certeza, que isso é foda, a galera acha que investindo em equipamento, vai chegar lá, qual é o equipamento que esse time vai, então o cara compra, a Evanes Jam, o cara compra os amplificadores, compra os pedais, compra todos os hackers, e ele não percebeu ainda que, e aí é foda, isso porque na verdade, é um drama humano, sabe, às vezes ele não tem culpa, sabe, ele até sente que ele tem alguma coisa errada, e ele só não sabe dizer o que que é, né, exatamente, a moral do Samurai Itar, é justamente, tentar pensar por cara, tipo, ó, a gente está estudando isso aqui, a gente percebeu isso, sabe, tu está vendo alguma coisa errada, e não sabe o que que é, quem sabe, tu olha para isso, é, e tem um, isso, pode falar, desculpe, eu ia dizer que a galera, daí acaba investindo muito dinheiro em equipamento, e não percebe, na verdade, é muito mais uma questão de investimento, de tempo, de estudo, de cima, da música, eu estava ali cara, o som no dedo, pô, isso aí não tem mais o que ficar discutindo essas coisas e tal, então, até isso também, a, você pega assim, esses vídeos de YouTube, você vê que o som é totalmente plástico, né, a maioria do, do som que eu vejo, o cara, tocha a distorção, super processado, super processado, não tem muito, é, então assim, resumindo, sabe, esse negócio de YouTube, Facebook, essas coisas, cara, eu acho que tudo é válido, sabe, é, graças ao YouTube, a gente conhece muita gente, a gente se conheceu por causa do YouTube, né, eu acho que a internet não é uma, é, é uma ferramenta, é uma ferramenta, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem, construir uma casa, ou para matar uma pessoa, é isso aí, então assim, a dica, se eu estou aqui para falar de dica, mas assim, uma coisa que eu acho que a galera tem que pensar é isso, o que eu mostro, virtualmente, é o que eu sou, é, pessoalmente, pô, você vê, cara, essas coisas de, WhatsApp, às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa é super, você vai conversar com a pessoa, ou ao contrário, às vezes a pessoa é super seca, você acha o cara um babaca, por causa, ele fala, oi, boa tarde, boa noite, ok, você fala assim, que cara babaca, quando você vai conversar, você entra para tomar uma cerveja com o cara, vira ser o melhor amigo, então você tem que tomar muito cuidado, cara, com a imagem que você vende, e tem um problema, é você que vende, né, é você que pega a guitarra, liga as coisas, ninguém mete uma arma na tua cabeça, para você fazer isso, ninguém, ah não, é porque, eu sou obrigado, não, você pega, senta, e faz, cara, então você tem que saber, então eu fico vendo uma galera, esse cara que dá uma pena, tadinho, pena mesmo, quando eu conheço a pessoa, eu chego e falo, de verdade, falei, cara, olha só, presta atenção, isso aqui e tal, você acha mesmo? falei, cara, é minha opinião, para para pensar nisso, porque assim, quanto mais gente tocando, melhor, é melhor para todo mundo, cara, isso aí é óbvio, quanto mais gente inteligente, é melhor, porque que todo mundo quer que o brasileiro continue burro, ignorante, porque é fácil manipular, isso aí, pior que o ignorante sabe, o cara que não busca conhecimento sabe disso, e ele continua, cara, e ele continua, né, mas é, é, é isso aí, cara, eu acho isso, podem me queimar na fogueira, eu não estou nem aí também, tu é um cara que, te propõe a tocar muito ouvido, tu tá com uma agenda super lotada ali, eu dou uma olhada no teu, site, são o que, já tem, no próximo mês ali, marcados, praticamente 10, 10, performances, toda semana, tu tá tocando e tal, quem te acompanha, então, você vê ali as datas, falam um pouco pra gente sobre, como tu, como tu chegou nessa, nessa, nessa ideia de, da necessidade de, de tocar ao vivo, ou melhor ainda, como é que tu fez, pra conseguir todas essas datas, porque a gente, a gente vê direto, o pessoal reclamando, não tem lugar, não tem lugar, mas a gente olha pra um cara como, tu, a gente olha pra um Michel Leme, a gente vai viajando, ele está sempre cheio, sempre trocando um monte de lugar, como é que tu fez, pra isso acontecer, e o que que tá acontecendo? Eu era um desses caras aí, que reclamava, 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 o problema de reclamar, reclamar, você tá chamando atenção, pra uma situação, alguma coisa que não tá, você não tá concordando, mas reclamar, e não fazer nada, né, e eu reclamava, cara, eu tocava assim, uma vez por mês, e, e a minha performance era uma bosta, assim, eu ficava tenso, eu ficava, eu estudava horas e horas e horas e horas, e ao vivo, não era o que eu, eu falei, gente, cara, eu estudo tão bonitinho no quarto, eu sento, postura, tão bonitinho, aí quando chegava as pessoas, era só a mudança do amplificador, que a gente costuma, a estudar com o amplificador, geralmente, virado pra gente, quando ele vai pra trás pra gente, já muda, as frequências já mudam, pra mim já dá uma diferença, nada, eu falei, ué, aqui tá menos agudo, mas, porra, nem cá, é o mesmo, sabe, então assim, só ao vivo que você aprende isso, só tocando ao vivo, cara, só tocando ao vivo, ensaiando com a galera, você também aprende, aprende, claro, aquela coisa toda, só que não tem um público ali, quando tem um público, muda tudo, pelo menos pra mim, sempre mudou, então eu tocava uma vez por mês, e terminava o show, eu achava uma merda, primeiro que eu chamava um monte de gente pra tocar comigo, primeiro que são meus amigos, e segundo, na verdade, segundo porque são meus amigos, e primeiro porque eu não tinha repertório, eu não tinha repertório pra tocar, assim, duas horas e meia de instrumental, então eu chamava os amigos, tal, aí fazia aquela festa, eu tocava lá três, quatro músicas, e assim, eu tocava uma vez por mês, cara, e eu não conseguia, assim, eu saia do som, e reclamava, porra, a performance é uma merda, que não sei o que, eu estudando, que não sei o que, não tem espaço pra essa música, se tivesse mais espaço, eu estaria tocando mais, aquela coisa, né, de, claro, claro, aí eu, porra, tem um dia que eu vi o Nelson Faria falando, se a galera não conhece aí, pesquisem, Nelson Faria, é, fui pesquisar, eu fui pesquisar, ele falou, ele falou uma coisa assim, um programa dele, um café lá em casa, se nós não fizermos, por nós, quem fará? É aquela coisa de você se descobrir, e uma frase dessa, jogada, de repente, opa, já fez um mudando, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, eu moro em Volta Redonda, mas as cidades são próximas, Barra do Piraí, Vassouras, e Piadas, eu cheguei e comecei na casa dos caras, assim, chegava, oi, tudo bem, poxa, eu tenho trabalho de música instrumental, e não tinha, não tenho trabalho de música instrumental, assim, eu queria tocar na sua casa e tal, o primeiro que falou assim, ok, porra, eu cheguei em casa e vou um louco, repertório, 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 aí você, você sai da sua zona de conforto, aí você começa a produzir, aí eu chegava com o cara e falava assim, cara, eu queria tocar aí e tal, ó, Vitor, legal, pessoalmente, baixei na porta, pô, projetinho aqui e tal, vamos fazer, e cara, é, mas, pô, bacana, mas ainda não tem nada disso rolando, então vai ser uma coisa para começar e tal, eu falei, não, eu quero isso mesmo, então a gente podia fazer o seguinte, pegar uma quinta-feira que tem mais um público, você apresenta o trabalho, eu falei, não, 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 você não está entendendo, eu quero saber qual é o dia mais fraco, da sua casa, como assim, mas você não quer público, eu falei, não, eu quero o dia que não tem ninguém na sua casa, que não tenha música, que não tenha nada, ah, terça-feira, mas, como, você quer tocar num dia que não tem ninguém, posso tocar toda terça-feira? Pode, a casa está aberta para você, aí combinei um mínimo lá, cara, fiquei nove meses na casa, imagina você tocar toda terça-feira, desenvolver um repertório, tocar um tipo de música que ninguém sabe o que que é, porque assim, as pessoas confundem muito, quando você fala música instrumental, eu tenho muito cuidado ao divulgar isso, porque quando você fala jazz, você meio que, oh, o cara toca jazz, eu não toco jazz, eu uso a liberdade do jazz para improvisar, né, que o rock tem, isso tem, mas foi a cultura mais rasística que tem essa, que tem essa onda da improvisação, da criação, aquela coisa toda, e quando eu coloco música instrumental, cara, o cara tem uma ideia de, tipo assim, que vai chegar lá, vai ouvir tocando, a Anitta instrumental, já me pediram isso, cara, juro para você, pô, toca uma música da Anitta, olha só, já pediram sertanejo, Henrique e Juliano, nem sei o que que é isso, toca o Henrique, e assim, a hora você fica puto, cara, as primeiras vezes eu fiquei puto, queria pegar e falar umas merdas, assim, sabe, mas, tipo assim, cara, você está vendo alguém de chapéu aqui, ou algum microfone ligado, eu nem ligava microfone, eu ligava mais, porque as pessoas, não é possível, a pessoa devia fazer de sacanagem, não é, não é possível que ela olhava aquilo ali, rolando Tom Jobim, Miles Davis, o cara, dá para tocar uma do Henrique e Juliano, e mandava o nome embaixo, assim, obrigado Augusto, né, então assim, as coisas que tu só pega na noite, né, e aí, agora fala para mim, como que um moleque que só fica, vou falar de mim, se eu ficasse só dentro do quarto, postando cinco vídeos por dia, tocando altas performances, como que eu lido com uma situação dessa? tá vendo como é que a situação é de vida, não é só instrumento na mão, instrumento na mão, então, eu, eu, Victor, precisei cair na estrada, e muito influenciado pelo Michel Leme, então eu vi o Michel, o Michel Leme, para mim, é um mestre, mesmo ele não se considerando, e nem precisa se considerar, desde que a gente considera ele, é, é, é um cara que, eu me espelho muito nele, porque ele faz isso, ele é um trabalhador da música, cara, ele pega e vai tocar, entendeu, então assim, onde tiver um lugar honesto, que o cara respeita o trabalho dele, ele está fazendo o som, se ele está tocando em algum lugar, você pode ter certeza que as pessoas que, que estão ali, são pessoas que respeitam a música, e graças a Deus, na minha região aqui, eu encontro alguns malucos, como eu, que apostam nessas coisas, tanto é que assim, o mínimo, é uma data por semana, mínimo, às vezes eu falo três em uma semana, né, porque, pessoas acreditam, tem pessoas que, é, entendem o conceito do som, e sempre quando, está vazio, que é o, sinceramente, é o que eu gosto mais, de tocar para pessoas, tem dez pessoas assim, ó, quando estão conversando, estão assim, falando baixinho, para não atrapalhar você, termina o som, a pessoa chega e fala assim, demais, vocês estão aqui toda semana, eu nunca vi isso na minha cidade, tem, não tem coisa que, aí quando ela pergunta, quer saber um pouco mais, mas, o que que aconteceu aí, tal, eu falei, não, isso tudo é improvisação, ela falou, vocês não ensaiam, eu falei, não, é tudo sai na hora, a gente combina o que, mais ou menos, é levado, gente, mas isso é arte pura, eu falei, é o que a gente tenta fazer, e mostrar para vocês, não é, não é, e só o ao vivo faz isso, cara, essa coisa de você tocar, de, o amplificador não está legal, é, 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 esses dias aí, a gente estava batendo papo, aí eu falei, ó, aí Augusto, a gente troca uma ideia, pelo WhatsApp, de vez em quando, um fica zoando o outro, né, aí eu falei, Augusto, acabei de queimar meu amplificador, viz, liguei no 220, é, estava escrito 220, eu liguei no 220, e apertei o botão, cara, faltando cinco minutos para o som, saí, peguei meu carro, fui buscar o meu meteoro, pequenininho, cara, e fui lá, fiz o som, mas já era outra coisa, não era aquele som que eu estava acostumado a ir, eu tendo que me adaptar, depois de velho, enfiando o amplificador, ligando o amplificador no 220, né, então, essa coisa do ao vivo, eu aconselho todo mundo, assim, se você é estudante, você está tocando, vou falar mais na minha área, você vai tocar, você é guitarrista, e quer tocar jazz, quer tocar música brasileira, enfim, vai tocar música instrumental, com essa coisa da improvisação, monte um trinho, quarteto, duro, qualquer coisa, saia para tocar, vá no bar, perto da sua casa, qualquer lugar, bicho, e, pô, se tiver um espaço, se houver uma possibilidade, se houver uma possibilidade do cara te dar uma grana, porque tem uma grana, tem uma galera, que fala assim, por menos de x, eu não saio, cara, se o cara está ganhando rios de dinheiro no boteco dele, você não tem que ir lá e tocar, mas o que acontece, geralmente, é o seguinte, o cara vai lá, toca música popular, aí, no caso, hoje, a nossa música popular é sertanejo, o cara vai lá, toca música popular e cobra 100 reais, cara, e o bar do cara bombando, e todo mundo dando tapa nas costas do músico, falando assim, ah, o som de vocês é demais, e tal, vamos tocar direto, e isso o cara sai, né, agora, quando é para fazer arte, a troco de, sei lá, um combustível, uma alimentação, ninguém quer, cara, eu não sei o que está acontecendo, porque as pessoas não têm mais vontade de fazer isso, aí fica colocando, é, cupidona de bar, espaço tem, todo mundo que estiver ouvindo, vendo esse vídeo, toda, toda cidade tem um bar, uma cafeteria, que gostaria de ter isso, e não tem dinheiro para bancar, é, tem um amigo meu aqui, que você falou aí, ele vai, vai sonar, o grande magão, alimento para o corpo, é, aceito negociação do pagamento, é, então, assim, tem lugares, tem lugares, assim, sempre tem um espaço, por isso que eu sempre chego em uma casa, que tem uma certa estrutura, óbvio, mas eu pego o pior dinheiro do cara, porque eu sei que o cara não vai ter dinheiro para me pagar, eu já sei disso, não, vai querer ter um evento dentro da casa dele, e eu não estou fazendo um favor para ele, ah, eu estou fazendo um favor para o cara, não, ele está me ajudando também, cara, lógico, eu estou, eu estou, com a minha performance, ele estou tocando e tal, porque não, amiguinho, não é a mesma coisa de ficar ensaiando domingo com a cervejinha do lado, não é a mesma coisa, não é, eu acho que tu falou, cara, isso que tu falou é muito legal, porque, é uma outra maneira de ver, né, essa coisa, não é uma performance, simplesmente como o ganhar pão, para monetizar, a tua prática e tal, mas como uma prática em si, né, como um treino da performance, exatamente isso, e é o que eu fiz, cara, e eu comecei a fazer isso, a galera, acreditou, e eu estou aí, só em Volta Redonda e região, eu estou há dois anos, sistematicamente, fazendo, então, eu pego umas performances minhas de dois anos atrás, eu sou outra pessoa, assim, e, então, eu aconselho todo mundo, se todo mundo fizer isso, o bicho, sair de casa, correr atrás, cara, é, cara, tocar ao vivo, lógico, você tem que se preparar, gente, olha só, não estou falando que tem que estudar em casa, não, porra, eu estudo o dia inteiro, quem me conhece, sabe que eu fico o dia inteiro, com a guitarra na mão, então, é, mas sair é importante, é outro mundo, é outro mundo, você conhece pessoas, você interage, tocar com músicos diferentes, é muito importante, cara, principalmente batera, o batera, cada batera, eu toco com três bateras diferentes aqui, cara, cada um, é uma onda, cada um me ensina uma coisa diferente, cara, eu estou, opa, 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 isso aqui é diferente, você aprende, cara, só tem aprender fazendo som, então, a performance, cara, é fundamental, cara, tocar ao vivo. O Ket, que dizia, o talento se aprimora na sua visão do quadro, mas o caráter no caos, não é? Porra, melhor, coloca essa frase aí depois, aí, na descrição, aí, você tem que fazer um quadro, né, fazer um trilo no rosto, acordar assim, né, você já acorda assim, com um neon no seu teto, tipo aquela coisa do segredo, né, livro segredo, colar uma foto de 100 reais lá, ou vou ficar rico, essas coisas. É, 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 então, tá, e com toda essa experiência de performance, que você falou, nos últimos dois anos, sistematicamente, tocando, todo dia, quais são as coisas que tu observou, nessas performances, e que tu passou a incorporar na tua prática, em casa, que tu viu que fazem diferença, na tua prática, em algum lugar? Então, é, ótima pergunta, você só vai saber o que você precisa em casa, quando você toca ao vivo, né, então, não é o contrário, né, eu acho que, ah, aqui eu resolvi isso, e ao vivo tá acontecendo outra coisa, eu pego, eu sempre gravo meus sons, sempre, e, e, eu chego em casa, tomo banho, vou assistir, vou ouvir o som, por que que eu não filmo, porque o, o áudio, você, você deita na cama, coloca, acabou, é só você e o som, o vídeo, você já fica olhando assim, ali, a minha mão ali, ah, legal, pô, fiz uma cara bonita, olha, fiz uma cara rock'n'roll e tal, aí, a parada já foi, você não vai voltar ali, então, eu prefiro o áudio nisso, então, é, por exemplo, hoje, o que eu tô lutando muito, é desenvolvimento de fraseado, então, sempre que eu tô tocando, eu vejo que ainda tem uns fragmentos, eu não tô conseguindo linkar muito bem algumas coisas, então, o que que eu tenho que chegar em casa? Quando eu chego pra tocar, pra estudar, isso aí foi uma dica do Michel Leme, ele me deu na aula dele, cara, liga o metrônomo, coloca a música na cabeça e toca, mas toca, até morrer, coloca o andamento lá em cima e toca, só o metrônomo e a harmonia na cabeça, porque, é, quando você tem a música dentro de você, fica mais fácil, quando você, vou fazer uma analogia, quando você sabe do assunto, você sabe discursar sobre ele, você não fica pensando, é igual assim, as palavras que eu tô falando aqui, eu não tô pensando nas palavras, eu tô falando, eu posso falar merda, posso falar errado, mas, é só nas ideias, é só nas ideias, então, eu organizo aqui rapidinho, e falo, então, isso me ajudou muito, assim, ouvir, o que eu toco, e, cara, assim, por exemplo, corde melo, de essas coisas, assim, em casa, sai de um jeito, quando eu vou tocar ao vivo, sai outro, então, assim, eu tenho que entender o que que tá acontecendo ao vivo, porque não sai do jeito que sai em casa, eu acho que é, esse é o caminho que eu faço, e funciona, e no dia seguinte, geralmente, eu acordo, assim, tomo meu café, o meu chimarrão, e escuto de novo uma performance, e falo assim, tá vendo aqui, ó, o problema tá aqui, não é porque meu estudo tá limpinho, ou tá mascando, é porque ao vivo tá, então eu pego a performance ao vivo, e vejo em casa, uma coisa que é muito legal de você filmar, é pra você ver a sua postura tocando ao vivo, né, eu tinha uma coisa, bicho, muito louca, eu tinha mania de tocar, e ficar assim, ó, meus amigos improvisando, eu, ausente pra caralho, ausente, cara, totalmente ausente, até um dia que eu vi um vídeo, falei, gente, que horror, que horror, como que eu vou, como que eu vou fazer isso, cara, como é que eu vou saber disso em casa, não vou saber, aí eu tenho que fazer, ou alguém chega pra mim e fala, Vitor, olha só, cara, você pode até estar ligado no som, mas visualmente não é legal, assim, aí eu comecei a entrar naquela onda de, 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 de tocar com a guitarra fechadão, assim, que a minha performance melhorou absurdamente, porque você demora um tempo para entrar no clima, porque tem aquele barulho, tem aquela galera falando, tem aquela coisa, o som até, engraçado, você começa a tocar o som, às vezes você acha que o som tá uma bosta, né, passa cinco minutos, seu ouvido acostuma, você já entra no som, e quando você vai ouvir a gravação, você fala assim, caraca, tava bom demais, cara, o timbre, tava todo legal, né, só que nos primeiros três minutos, tava uma bosta, né, mas essa coisa de você entrar no som mesmo, então o vídeo me ajudou nisso, você ficava assim, sabe, e, pra isso o vídeo ajuda bastante, e é sempre legal você gravar, já que você tem essa tecnologia, facilidade hoje, qualquer smartphone grava, pra você ver como você, você gostaria assim, eu me vejo assim, eu gostaria de ver um músico tocando dessa forma, ainda mais tocando música instrumental, eu gostaria de ver uma pessoa assim, toda dispersa, isso aí também me ajudou muito, cara, essa coisa de tocar, então eu aprendo na rua, e corrijo em casa, mas eu tenho que saber o que que, desculpa, eu aprendo em casa, o que eu detectei na rua, sabe, então, é, tem, nossa, meu dia tem 48 horas, a vida é dourada, poderia ficar acordado, 43, e o resto ralando, mas é eterno, né, Augusto, a parada é eterna, é pra sempre, que bom que é pra sempre, né, a sensação de estar vivo, aquela sensação, eu não sou o Superman, se eu levar um tiro aqui, eu vou morrer, então, eu adoro isso, cara, essa coisa de pular, se jogar assim, ó, e, as tuas práticas, que estrutura elas, como é que tu faz, tu dá um cara metódico, tu sai tocando, geralmente tu começa de uma maneira, começa de outra, separa por assuntos, você diz, estudo em casa? É, estudo em casa, é, cara, isso aí é uma dica que eu, que eu dou pra galera, assim, eu, desde 2012, 12, pouquinho depois, é, acho que, não sou ruim de dado, eu comecei a estudar com o Matheus Starling, é um cara que você vai entrevistar aí, vai ser bem legal, é, é um cara que estudou fora, e ele veio com um conceito, de cronologia muito importante, cara, nos dias de hoje, mais ainda, porque quando você não tinha tanto conteúdo assim, o cara se agarrava ao que ele tinha, e ficava um mestre naquilo, né, hoje tem tanta informação, tanta informação, tanto conteúdo, cara, eu me perco várias vezes aqui, eu, eu comecei a estudar com ele e tal, a gente, hoje até trabalho com ele lá na escola dele, na Starling Academy of Music, Academy of Music, eu sou muito ruim no inglês, tá, depois você escreve aí, que é legal que tem uma escola virtual lá, e, que é bem legal, cara, é, e ele veio com essa onda de videoaulas, assim, por assunto, cara, então, não era uma coisa genérica, então, assim, ele apareceu na internet, com tudo que aparece na internet, você fica meio, agora, e foi um cara, engraçado, né, quando você começa a amadurecer, não foi o anúncio dele, ele nunca me prometeu que ia tocar muito, cara, no anúncio dele, seja um guitarrista de jazz, ou seja um grande improvisador, sabe, então, assim, tava lá, não sei o que, não sei o que lá, e o que me chamou muita atenção, que eram aulas longas, cara, eu não sei se você conhece esse material dele, mas é fantástico, que eram aulas gigantes, cara, ele pegava e falava, vamos falar sobre, é, harmonia quartal, são aulas extensas, aí você, quando pega e assiste o negócio desse, fala assim, cara, tem muita gente vendendo, aprende a improvisar em cinco dias, o segredo da, não sei o que, o segredo da, não tem, cara, é relação mesmo, então, eu comecei a estudar com ele, essa coisa da cronologia, começou a entrar na minha vida, me ajudou muito, cara, explica como é que é esse negócio da cronologia, cara, é, por exemplo, lógico que cada, cada curso tem, acredita numa, em, disposição de assuntos, assim, mas o que é cronologia, pelo menos do Matheus, assim, que eu, que eu, que eu conheci, e apliquei, por exemplo, a guitarra 1 dele, o curso de guitarra 1 dele, cara, a primeira coisa que você aprende, é tríades, quantas pessoas falam de tríades, cara, o cara já quer saber, sétima maior, já quer saber, não sei, a galera do, do, que toca jazz, é mais assim, instrumental, quando eu fui fazer isso, e ele falou assim, tríades, eu já tocava, já estava tocando os chords, cara, quando eu fui tocar, eu não toquei, cara, fundamento, então, assim, então, comecei, quando eu comecei a estudar, blocos de tríades, fechados, abertos, tudo organizadinho, faz isso, faz aquilo, aplica aqui, aplica, cara, o meu fraseado começou a mudar, por quê? Eu saí da minha zona de conforto, então, essa coisa cronológica que tem, que ele trouxe, e que eu uso, assim, usei bastante, uso até agora, ajuda você a ver, aonde você tem buracos, então, assim, eu vi que eu tinha tríades, uma coisa básica, e tinha, então, o que eu vou fazer, eu vou pular? não, eu vou voltar, aí, você vai seguindo a cronologia, você fala, aqui, aqui eu sou legal, aqui, aí, eu vi que eu, em lance de, eu toco muito arpejando, então, é uma coisa que eu sou mais forte nisso, eu não sou tão escalístico, eu sou mais, olha que coisa, né, então, assim, aí você fala, opa, tá aqui, aqui que vem depois, então, essa coisa da cronologia é importante, principalmente, para quem está meio que zerado, porque se o cara está zerado de tudo, toca muito pouco, mas não tem, até toca, mas não tem muito conhecimento, se o cara for inteligente, ele pega muito rápido, porque a parte técnica ele já tem, é só ele organizar as ideias, organizar as ideias, agora, no estágio que eu estou, assim, de estar tocando muito, eu resolvo as coisas de acordo com a minha necessidade, cara, eu não tenho mais esse tempo, se eu pudesse, se eu estudava 10 horas por dia, e fazia tudo, todo dia, sabe, porque sempre tem alguma coisa para fazer, então, eu vejo assim, o que eu estou tocando hoje, ah, eu vou tocar um tema novo, tipo assim, Jan Steps, que a harmonia, vai trocando, tá, o que eu preciso para conseguir, começar a tocar isso, primeiro, eu ouvir muita música, entender o que acontece, então, eu pego dentro daquela cronologia, o que vai mais me ajudar, é assim que eu trabalho hoje, né, e, cara, uma dica que eu dou aí para a galera do Samurai, eu, Vitor, estou dando essa dica, funciona para mim, sempre tem um professor de sua confiança, e outra coisa, nunca, nunca estude com um professor que você não queira ser um dia, ah, eu estudo com ele, mas ele não toca legal, eu não tocaria assim, cara, faz algum sentido? Não faz, na minha cabeça não faz, ah, eu vou ler um livro, e não vou aproveitar nada dele, não quero aproveitar nada dele, então, assim, procure um professor na sua cidade, uma pessoa que, se você quer ser um performance, procura um cara que, seja isso, se você quer um cara do Jai, que quer tocar música brasileira, música que quer improvisar, procure uma pessoa assim, que você acredite, porque, cara, essa coisa de dar troca, de você tocar, eu faço umas aulas com o Michel pela internet, fiz duas ou três, estou até para voltar agora, cara, e eu fui levar o CD para ele, daqui a pouco eu vou te falar do CD, fui lá, na casa dele, entregar o CD, ele ficou legal, ele me deu o CD novo dele, cara, o mais foda foi quando ele me chamou para almoçar, tem um japonês ali, vamos almoçar ali e tal, cara, eu citei com o meu ídolo, assim, na minha frente, assim, cara, comendo comigo, bicho, e assim, eu aprendi muito ali, ele virou, cara, foi muito engraçado, estava eu, o Albert, o Elber, são os caras que gravaram comigo, né, e a gente comendo, assim, ele, de repente, todo mundo acabou, ele estava comendo, cara, aí ele falou, ué, vocês já acabaram? O que eu tenho, o ensinamento de hoje, comam devagar, porra, velho, que cara, toda vez que eu vou almoçar, eu lembro disso, cara, eu falei assim, cara, eu estou comendo muito rápido, cara, né, para que comer rápido desse jeito, o mundo não está acabando, não, então, assim, quando você tem essa coisa do, do estudo, a matéria está aí, né, Augusto, você vai na internet, fala assim, é, o que é mixo, é, mixo bemol 9, bemol 13, o que que é, isso tem tudo, cara, o que é escala menor, menor, tudo tem, cara, mas você tem uma pessoa do seu lado, te auxiliando, hoje em dia tem essa coisa da internet, que a aula pelo Skype, muita gente tem preconceito, mas funciona bem, não dá para tocar junto, mas cara, só de você bater papo com aquela pessoa que você admira, porque quando você tem um professor, eu acredito nisso, o Matheus está, ele me ajudou muito nesse CD, muito, é muito papo, eu mandava só, é um cara que eu dediquei o CD a ele também, é um cara que eu fui conhecer depois de 5 anos, pessoalmente, olha que doideira, pô, quando a gente se encontrou, eu fiquei tudo, aí, 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 você vai estudar certinho, procurar alguém que tenha uma metodologia, quando você quer, porque você pode procurar um professor, Augusto, isso é estudar improvisação, então, o que é improvisação? O cara vai sentar, ele não vai ficar te ensinando a escalar, nesse acorde de minuto aqui, você tem essas possibilidades de escalar, não é isso, você tem que, isso aí você já tem que saber, você vai fazer som com o cara, agora, essa coisa de você saber uma cronologia, e eu faço questão de sempre estudar, porque eu me vejo na posição do aluno, porque eu tenho professor que toca, 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 e fala para você, porra, não entendeu, bicho? Não entendeu? Cara, o cara, o cara é obrigado a entender tudo que você fala? E se você, né, e se você não está falando direito? E se ele tem uma dificuldade, ou ele, cara, então, eu me coloco no lugar do aluno, como eu gostaria de aprender essa matéria? Então, eu faço dessa forma, e eu estudo dessa forma também, né, então, a dica que eu dou é essa, pega alguém, ensina a cronologia, ou se você não quer estudar, e você já tem uma certa bagagem, faça uma análise, uma autoanálise, coloca no papel assim, consigo tocar escala diatônica nos 12 tons, no braço inteiro, de cima para baixo, de braço para cima, saindo dos graus, saindo da tônica, terça maior, quinta, consigo, opa, não consigo, assinala, né, então, você mesmo cria essa cronologia, mas tem que começar lá de baixo, né, nos fundamentos, cara, o cara quer tocar, quem que falou, cara, foi o, cara, eu sou muito ruim de cabeça, mas alguém falou o seguinte, pô, o cara não consegue improvisar com pentatônica, quer improvisar com escala, o cara não consegue pegar cinco notas, não consegue fazer música com isso, já quer tocar, o cara quer, ele acha que ele vai tocar bem pela quantidade de escalas que ele sabe, não é isso, cara, você pega caras aí que pegam três notas e, e aquele cara, cara, que você fica desesperado, o cara fica numa região da guitarra, e ele começa a fazer música, música, você olha no relógio, 12 minutos depois ele está fazendo música, ali você fala assim, como? o cara está fazendo uma escala, ou sei lá o que ele está fazendo, olha a música que está, então, é, essa coisa de você se conhecer e saber o que você está precisando, para mim, funciona dessa forma, eu anoto tudo o que eu estou precisando, ultimamente eu estou com uma lista, cara, meio, meio gigante, assim, mas a gente vai lutando aí para conseguir. Legal, legal, e, você falou agora que tem um disco novo, cara, vamos falar sobre esse disco, aí, fala com a gente como é que foi a produção dele, eu estou para gravar ele ao vivo, e, fala para a gente como é que produziu esse disco, como é que foi o processo criativo dele, como é que, muito pariu esse filme. É, rapaz, ele, vou mostrar aqui para vocês, viu, viu, né, tem até encar, tem tudo aqui, tem tudo aqui, tem encar. Cara, o que eu fiz daí? Esse é o primeiro disco, é, cara, isso aí foi uma necessidade espiritual que eu tive de gravar o disco, assim, tem uma galera que você vai conversar, é engraçado que geralmente, na minha região, assim, não tem uma galera que faz muito esse tipo de som, e geralmente, quem não faz esse tipo de som, fala isso, né, cara, mas para que que você vai gravar um disco, cara? Grava uma música. Falei, mas, qual o conceito disso? Eu sou por uma música? Não, pelo menos o tipo de som, o tipo de som que eu faço, não vem, isso. O conceito é muito importante, porque, assim, eu acredito que o registro de um DVD, ou um vídeo mesmo, um vídeo, uma performance sua, é um retrato de um momento, por isso que o nome do disco é fotossíntese, é a foto porque é um retrato, e síntese de tudo que eu e a galera que gravou, o Albert Batista e o Albert Santos, a gente gravou, é o momento nosso, a gente está ali, nu e cru, né, ao vivo no estúdio, e os caras são muito loucos, os caras, eu acho que os caras são mais loucos do que eu, assim, todo mundo, até eu gravei no EM Estúdio, na Barra da Tijuca, no Rio, pelo Lucas Macedo e o Diogo Macedo, são irmãos, né, tem estúdio, e os caras, assim, eu falei, ah, eu quero gravar ao vivo, todo mundo na sala, é, legal, tem que ser assim mesmo, eu falei, opa, vamos ver, aí quando eu cheguei para conversar com os caras, eles falaram assim, é isso aí mesmo, a gente toca ao vivo, é assim que a gente toca, então vamos gravar isso assim, aí eu gelei, cara, todo mundo embarcando na minha loucura, eu falei assim, porra, não tem nenhuma ideia, conta assim, não, eu acho melhor a gente gravar separado, teve ninguém, todo mundo, cara, legal, desafiador, falei, é, então é assim que tem que ser, eu fiz um processo um pouco diferente, Augusto, assim, eu não ensaiei essas músicas, eu aprendi a tocar ao vivo, então, assim, eu mandava para os caras meio WhatsApp, a grade de harmonia, assim, e puxava lá, eles iam tocando, então foi um ano, foi um ano compondo, e, para esse formato, sabe, porque assim, eu não tenho muita experiência em tocar com tecladista, por exemplo, nem tecladista, nem saxofonista, ou instrumento de sol, foi engraçado, não tem por aqui querendo fazer uma galera, pelo menos eu posto no Facebook, nunca ninguém fala, e aí, vamos fazer um som, nunca, nunca, ou de repente ninguém vai com a minha cara, né, mas, é, então assim, eu comecei esse processo ao vivo, então galera, fiz essa música e tal, uma, duas, eu falei, galera, quero gravar um disco, acho que chegou o momento de gravar, nunca chegou o momento, né, na verdade, assim, não, vamos deixar um pouquinho mais, eu tenho, eu tive um problema, eu tenho um problema muito sério, cara, nesse cotovelo aqui, eu tenho a epicondilite maldita, que eu estou há dois anos tratando, e há mais ou menos dois anos atrás, quando eu voltei a tocar pesado instrumental, atacou absurdamente, e o meu médico virou e falou, ah cara, você está velho e, você já, cara, o conselho que eu te dou é o seguinte, você usa a cinta lá, que tem uma cinta e tal, cara, e toca duas horas por dia, eu falei, você está brincando, né, doutor, foi uma coisa que vai ter que conviver, difícil, aí ele me indicou a acupuntura, e realmente, são dois anos fazendo a acupuntura, que tem aliviado muito, então eu aconselho, quem acredita, se você sentar lá e ficar levando agulhada, e não acreditar, nem vai, cara, você vai perder seu tempo, você tem que acreditar naquilo, tudo que você faz, você tem que acreditar, senão não funciona, pode funcionar para todo mundo, mas se, é provado, cientificamente, tudo, mas se você não acreditar, não funciona, então tem melhorado bastante, então eu fui adiando também, por causa disso, tem a parte financeira também, que eu gastei, eu financei tudo do meu bolso, mas eu estava meio que, com medo, assim, isso aí foram, ainda bem que eu estava com a Epiphone de Elite, porque eu falei assim, a desculpa é, por causa da Epiphone de Elite, e tal, mas eu fui adiando, adiando, até um dia, que eu falei, cara, chegou um momento, cara, se o Matheus virou para mim, falou, o Michel falou também, para todo mundo, o Marcelo Nami, meus amigos, meus mentores, estavam ali, cara, você nunca vai, tu nunca vai ficar pronto, cara, nunca, nunca, você vai terminar o dia, você vai falar, quero fazer o outro, e é verdade, cara, aí marquei uma data, tipo, seis meses, sete meses depois, ó, vai ser dia tal, vamos gravar dois dias, acabou que a gente gravou em um dia só, Augusto, a experiência de você entrar na sala, é assim, é tudo em câmera, eu fiz questão, cara, de não filmar nada, por quê? Eu queria, eu tinha consciência que eu não ia filmar, e eu ia ter que guardar cada momento na memória, então, eu não filmei nada, né, eu tirei uma foto lá para dizer que eu estava gravando, e foi, eu vendo o Albert montando a batera, o Diogo colocando os microfones, assim, microfone em cima, embaixo, o Albert montando o equipamento debaixo dele, eu colocando a minha casa, e a vida passando pela minha cabeça, falei, cara, é o marco zero, né, assim, na verdade, eu estou fechando um ciclo para começar o outro, cara, é uma experiência maravilhosa, cara, que tem uma galera que grava por gravar, essa foi uma experiência para mim espiritual, assim, sabe, de mostrar todo mundo, e aquela sensação, assim, passamos o som, tá legal, tá todo mundo, é uma cuidar com o volume, porque vaza, não dá para consertar, encerrou aquela notinha, parabéns, faz parte do arranjo, né, na hora que eles estavam lá, e o jogo virou para mim, falou assim, ok, vamos gravar, cara, sei lá, eu nunca pulei de bungee jump, mas eu tenho maior vontade, não sei se tu já pulou, eu tenho maior vontade de pular de bungee jump, se aquela merda arrebentar também, eu não fico preocupado, você é maluco, cara, se aquilo arrebentar, arrebentou, cara, arrebentou comigo, bicho, mas eu tenho maior vontade de pular daquilo, sabe, então, assim, foi uma sensação, assim, muito louca, assim, gravando, aí o batera contava, assim, cara, até o som entrar, até as coisas acontecerem, assim, tem música de oito minutos, cara, e as coisas iam acontecendo, o início foi bem cruel, assim, a gente demorou, a gente estava meio tenso, a gente não rendeu o que a gente rende ao vivo, isso é importante também falar, a gente não conseguiu ter uma performance tão legal quanto ao vivo, mas faz parte, ao vivo que eu digo, eu estou tocando para o bíblico, mas, assim, cara, aquela coisa da respiração, né, que eu aprendi naquele livro, que você até indicou, aquela vez, você e o Michel do Arqueiro, aquela coisa, cara, cara, foi ali, aquela coisa que ele ensina lá, cara, você está respirando errado, né, engraçado que eu fui ler esse livro, estou lendo, depois da gravação, eu tinha que ter lido antes, mas, esses dias que eu fui, essa coisa da respiração, que eu li da respiração, é engraçado que, eu lembro exatamente, do dia da gravação, perfeitamente, de como eu respirava mal, o livro me chamou, me remeteu, aquilo, eu sentia, eu estava tocando, porque, assim, quando você está gravando no estúdio, cara, eu não podia bater o pé, cara, pega tudo, é, pode, mas, se eu não quisesse que saísse aquilo, imagina eu batendo o pé, todo fora do tempo, assim, que doido, é, cara, eu tocava, e eu sentia a minha respiração, assim, eu via, tinha uma hora que faltava ar, cara, e quando eu faltava ar, eu não conseguia tocar, eu tinha que me adaptar, e com uma coisa da respiração, de você, respira, né, então, é uma experiência, cara, transformadora, e eu ensaiei, assim, ao vivo, chegamos, fizemos um ou dois ensaios, para aparar uma, as arestas, as bordas, assim, e ao vivo, teve música que aconteceu outras coisas, né, duas ficaram de fora, porque a gente estava exausto, foram dez horas seguidas de gravação, a gente não conseguiu gravar, chegamos a, dez horas, cara, direto, tudo ao vivo, assim, e, engraçado, que eu estava tão cansado, que eu saí decepcionado do estúdio, assim, falei, caraca, com a minha performance, né, achei que foi horrorosa, cara, eu falando assim, cara, estudei tanto, dois anos, cara, eu saí assim, aí o Diogo, foi fazendo mixagem, cara, está suando legal, eu falei assim, pô, Diogo, o Diogo é um cara, é meu amigasso, quando ele tem que falar, ele fala, cara, está suando bem, está ficando legal, quando ele me mandou o primeiro, eu falei, opa, a tensão fez com que, a falta de respirar e relaxar, fez com que eu não percebesse as coisas legais que aconteciam, no final de tudo, cara, foi tudo muito bom, cara, assim, foi um momento muito importante, que, que, eu acho que deu um start, assim, na minha vida, assim, eu acho que eu vou viver até uns 90 anos, então tem muita coisa para eu aprender ainda, vai dar para gravar alguns discos aí, e, ó, eu falo para todo mundo, assim, quem estiver assistindo, se você tem esse sonho de gravar, e tem, é, que é um sonho, cara, porque é, é você, é você ali, cara, você chega, vai chegar para o CD, para a pessoa, é você, né, não tem como, ah, isso aqui, não tem fake aqui, esse aqui, quem ouviu o CD, está no Spotify, está nas mídias aí, cara, esse é o, esse é o Vitor, se a pessoa for ouvir ao vivo, nesse momento, assim, lógico que, assim, já tem, seis meses que eu gravei, muita coisa mudou, as músicas já, muito doidas, às vezes, estou tocando os temas, assim, e, e falo assim, caraca, podia ter gravado assim, cara, mas não, agora é outro, estou vivendo outra parada, então, assim, eu estou totalmente, assim, Vitor Cariello, é isso aí, está começando, e, tem muita coisa aí que eu quero mostrar ainda, e tem que aprender muito, porque tem essa coisa, né, tem gente que quer ensinar, ou quer passar alguma coisa, e ela mesma não aprende nada, né, é muito, o Brasil está cheio desse, é, é um justo conhecimento, mas, desculpa, terminou, a gente ia falar alguma coisa? Isso mesmo, já falei demais, que não terminou a ideia, a tua dica, para quem quer gravar, você falou assim, inclusive, quem sonha em gravar, tem uma dica, ah, tá, tá, cara, quem sonha em gravar, acho que todo mundo que é sério, e tem alguma coisa para dizer, pensa em gravar, é, isso aí, em relação a guitarra, ou performance, aquela coisa, cara, toque muito a música, ao vivo, né, agora, se você quer gravar no formato, porque tem opção também, tá, isso é, isso é que, é questão pessoal, eu quis gravar todo mundo junto, porque eu queria reproduzir, o mais próximo possível, o que eu faço ao vivo, então, eu não coloquei teclado, não coloquei saxofonista, porque eu não tenho essa galera para tocar, então, por que eu vou fazer um disco desse? Eu, na minha cabeça, na minha cabeça, então, cara, se você é do rock, rock instrumental, progressivo, que curte essa parada, provavelmente, vocês vão gravar separado, mas uma dica que eu dou, faça as guias, com todo mundo tocando junto, cara, cara, isso faz uma diferença, geralmente, o batera vai gravar tudo, vai gravar primeiro, cara, ele quer ouvir o baixista, dando uma estalada no baixo, aquela notinha, sabe, ele quer, tenta gravar dessa forma, que é mais orgânico, e isso, cara, se você tem essa experiência de tocar ao vivo, se você não tem essa experiência de tocar ao vivo, é realmente muito complicado, aí você vai ter que fazer aquele, aquele processo um pouco mais plástico, assim, é, porque você, se você gravar ao vivo, e não sabe o que acontece ao vivo, é, é um pouco cruel, assim, eu, olha só, eu que estou acostumado a tocar ao vivo, eu tenho essa, essa, essa prática de tocar ao vivo, eu senti uma dificuldade de gravar ao vivo, então imagina quem não grava ao vivo, então a dica é o seguinte também, é praticar muito as músicas, muito, muito, você não pode ter dúvida na hora de tocar, dúvida, ah, agora era o acorde e tal, acabou, isso aí acaba com a sua concentração totalmente, cara, né, então assim, é, a música tem que estar, você tem que estar muito, dentro da música, sabe, a música tem que fazer parte de você, aquelas que você vai gravar, e procura uma galera de estúdio, cara, que seja muito seu amigo, muito parceiro, e se você é um artista solo e, no caso, tá, leva o meu nome aqui, mas o projeto é de todo mundo, mas, se você é um artista solo e quer gravar uma parada assim, chame pessoas agradáveis, não chame só aquele cara, só porque o cara toca muito, ah, o cara, se você tiver que conviver um pouco com ele, e o cara for um babaca, vai acabar com o seu trabalho, cara, assim, vai acabar com o seu trabalho, a música é afinidade, antes de tudo, então eu chamo o cara, às vezes o cara nem toca tanto, mas, sabe, o cara, o cara passa uma energia tão boa que, que a gravação reflete o que você é, o que a atmosfera, tanto é que tem discos, assim, da galera do rock, principalmente da galera do rock e do jazz, eu falo muito do jazz, porque é a coisa que eu, que eu consumo mais, né, agora, por exemplo, você vai ver um Card of Blue, né, do Miles Davis lá, cara, se você coloca o fone, se você vê a atmosfera que tava, né, cara, os caras dando tudo que eles tinham lá na época, então, assim, a sugestão é essa, junte uma galera bacana, um estúdio bacana, não só do puta som, mas do, um cara que saiba mexer, tem uma galera de estúdio que é impressionante, né, o cara fica postando assim, microfone novo, vem gravar conosco, aí, amplificador novo, aí, cara, tu vai ver a gravação do cara, velho, parece que o cara gravou um, aqueles microfones de karaokê, cara, o cara, o cara, ele, ele prefere ter do que ser, né, então, tem uma galera assim, que grava muito bem, é igual, às vezes, as pessoas falam, Vitor, pô, qual amplificador que você usou, cara, eu falei, eu usei uma guitarra acústica, um cabo, e um amplificador, que é isso, mas, é esse amplificador aí que você toca, é, foi esse mesmo, é isso, cara, então, assim, são detalhes, assim, que muita gente não percebe, mas faz toda a diferença, o humano é o principal, cara, se você não tiver uma galera que tá vestindo a camisa com você, cancela a gravação e procura essa galera, que esse, essa galera aí, o Albert e o Albert foram fundamentais, assim, sabe que esse cara maluco, ah, você vai pro lado de bungeein, então, vamos nós três, então, na mesma corda, bicho, o repertório que tu disse que é todo doutoral, isso, o repertório que tu doutoral, são seis composições, e, todas minhas, e uma em parceria com o Albert Calbatera, eu quis fazer, assim, bem, tipo assim, é, o cara é maluco mesmo, é tudo dele mesmo, quis fazer versão nenhuma, e, quis, assim, dar um start aí na minha, na minha busca aí, através do som autoral, né, que tá tão, tá tão, é, no instrumental não, tá acontecendo, até na cena instrumental aqui no Brasil, tá até acontecendo coisas bem interessantes, mas, a música mais popular, assim, tá, um fiasco, né, tá, um fiasco, é, mas, vamos falar sobre isso depois, mas, fala sobre, sobre o que é o processo criativo pra gente, como é que, como é que, como é que, as condições necessárias pra tu fazer música, como é que surgiram as ideias, os temas desse disco, e como é que o desencobre, tá, então, são seis músicas autorais, né, cinco, é, dessas seis, uma em parceria com o Elbert, que é o batera do disco, cara, essa coisa da composição, eu sou, eu nem me considero um compositor, né, tem uma palavra muito forte, mas, é, eu tô desenvolvendo essa coisa da, de, são ideias de improviso que eu tive, que viraram melodias, é, fixas, sabe, então, assim, eu não sinto, assim, até uma prática que eu deveria fazer, que todos os mestres, assim, que compõem, a maioria deles falam, né, que compor é uma, é um exercício, né, você ficar, é, é, praticando, 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 eu até tenho que tentar parar pra, ver se isso funciona comigo, mas, cara, as coisas pra mim funcionam de uma forma, assim, vem uma ideia melódica, eu sempre tô com o celular na mão, tá vendo? Nem tudo é derrota, né, na tecnologia, eu vou lá, gravo aquela ideia, e, e, aí, a partir daquela ideia, eu começo a desenvolver, cara, já teve música que eu gravei, assim, uma ideia que a ideia virou oposto, e por causa daquele oposto, virou a música mesmo, né, então, assim, eu gravo tudo, quando me vem a ideia, eu tô estudando, assim, me vem a ideia melódica, assim, eu, puf, gravo, ofa, isso aí tem, eu tenho, deve ter uns 50 rascunhos, assim, várias coisas, assim, então, eu não tenho um processo de criação, assim, mas, agora, é engraçado, às vezes, as pessoas, é, teve até um amigo que falou assim, como é que você nomeia as músicas instrumentais, né, então, é muito doido, assim, porque, eu faço uma música, quando você, a música tem letra, ela já tem uma, uma ideia pré-concebida, né, agora, quando é instrumental, você pode sentir da forma que você sentir, então, por exemplo, Laura, eu fiz pra minha sobrinha, então, assim, foi um dia que eu passei o final de semana com ela, e aí, eu cheguei em casa, a música veio toda pronta, então, acorde, melodia, veio toda pronta, mas você pode ouvir, sei lá, e, lembrar da, do gato que você tinha, se teve, sabe, então, assim, e ficar com aquela ideia, eu fiz até isso, um exercício desse, muito doido, assim, numa, numa escola, que eu faço estágio, eu coloquei um jazz lá pra rolar, aí, falei assim, gente, cinco minutos, já que você não escutou música, vocês vão escutar uma música cinco minutos, eu falei assim, escrevam o que vocês estão sentindo, numa folha de papel, tem que ter nome, professor? Eu falei, não, só escreve, não quero saber o nome de ninguém, só quero saber o sentimento de vocês, cara, teve gente que escreveu texto, cara, em cinco minutos, ia sentindo, assim, meio Chico Xavier, né, e, e, assim, cada um teve uma reação, assim, pra você ver como é que a música, tem esse poder, então, não tenho, nem essa preocupação, agora eu quero passar isso, cara, eu pego, eu tô sentindo isso, eu pego, gravo, e toco, agora, é muito intuitivo, cara, então, depois eu tento acertar, cara, e tem essa coisa, depois que eu tento acertar muito a, alguma coisa assim, não, aqui pode ficar melhor, cara, começa a ficar uma bosta, cara, eu sei que tem que ir pra algum lugar, mas não sei pra onde, eu falo, deixa assim, não, cara, tá piorando tudo, aí começa a ficar muito racional, não, porque aqui é um sub, não sei o que, aqui eu posso usar, eu posso fazer um empréstimo modal aqui, que vai, ih, cara, fica uma bosta, então, assim, eu não tenho muita, eu faço rascunhos através dos meus estudos, então, o que que acontece, né, vem da prática, eu tô estudando, e a coisa vem da prática, eu vou pegando fragmentos de ideias, e rolou, e é assim que eu faço. Não, assim, tu falou ali do quadro cultural, tá, a música popular tá uma bosta, na música instrumental tem coisa legal, na música popular tá uma bosta, como é que tu vê o quadro cultural do Brasil, e o que que a gente, artistas, artistas, as minhas, especificamente, poder fazer pra melhorar, assim, é, ó, todo mundo tá vendo que a coisa tá feia, né, e, quem sou eu pra achar o que que deve ser feito, eu vou falar o que eu faço, eu acho que, talvez, se, se a galera, fizesse parecido, é, ajudaria, primeiro é parar de tentar mudar o mundo, né, porque, o cara, é, é, que eu sempre falo, né, o cara não sabe arrumar a cama dele, não dá bom dia pro porteiro, é, é, cara, é coisa simples da vida, joga papel no chão, né, o cara pega e pá, aí o cara chega, principalmente, em rede social, o Brasil, com esses corruptos, que não sei, aí, sabe, então, assim, o cara não consegue, ele não consegue ser uma pessoa íntegra, assim, no mínimo, no básico, aquela coisa, sempre o básico, então, assim, o que a gente vê hoje, é uma massificação das coisas, e, cada vez piora a qualidade, né, a gente que tem um pouco mais de conhecimento das coisas, a gente vê que, é, que a coisa técnica também, vamos falar da coisa técnica, tá ruim, né, poderia ser uma massificação, mas, é, nivelando pra cima, aí, teve uma vez, cara, que teve um cara que chegou, eu tava numa mesa almoçando, com uma galera da banda, e, não lembro quem foi o cara, não sei se ele era conhecido da galera da banda, ele virou e falou assim, cara, apareceu uma merda na televisão, assim, uma porra de um, uma mulher cantando de qualquer jeito, na televisão, uma letra ridícula, que, a letra, então, bicho, tá cada vez pior, né, a mensagem, né, e, eu acho que a pessoa não tem, a gente, fica recebendo influência o tempo todo, de veículos, de formação, e o cara chega, ele vai dar uma opinião, ele acha que é dele, né, não, porque, a vida inteira ele foi influenciado por uma coisa, ele fala assim, na minha opinião, eu acredito, e eu tenho certeza que está certo, porque, na minha cabeça, diz, o cara nem sabe que ele foi influenciado a vida inteira, né, então, a gente sentado numa mesa, eu peguei, tive a infelicidade de falar assim, porra, que bosta, isso aí é uma merda, por isso que o país está assim, essas bostas na televisão, falei mesmo, assim, na minha mesa, o cara virou e falou assim, só porque você gosta de jazz e rock, não quer dizer que o seu é melhor do que o outro, ah, moleque, eu falei, pra que que eu comecei esse assunto, cara, aí ficou aquele silêncio na mesa, eu falei assim, cara, olha só, vou fazer uma comparação, uma analogia bem simples, assim, você nasceu, você sempre comeu feijão, sem tempero algum, você vai comer aquilo que o resto viu, sem tempero algum, e vai falar que é bom, cara, ou vai falar que é ruim, agora, já pensou se colocar um temperinho, depois de algum tempo, e você poder fazer uma comparação, ó, esse é o feijão, temperado esse, qual que você quer, mas o que que tem, qual é o tempero, não, o tempero é constituído disso, disso, disso aqui, e aqui não tem nada, ó, interessante, então fica esse sabor, se fizer isso tudo, essa mistura toda, quando você tem a opção, você pode até optar pelo feijão sem gosto, que eu acho muito difícil, cara, então, né, então assim, o problema todo, é isso, é isso que eu tentei dizer, para ele, o problema é que não temos mais opção, você liga a rádio, e é engraçado, né Augusto, que a internet trouxe todas as opções possíveis para a gente, hoje, você não, cara, para que você vai ver televisão, cara? Eu não amo. Vai ver televisão, é o tempo todo, agora você tem opção, só que eu acho que a pessoa está até, tanta opção, que a pessoa tem preguiça de pesquisar, esses dias já teve um debate aí no Facebook, aí, não sei o que, todo mundo falando, não, porque a música melhorou, é a gente que tem que procurar, se você pega, eu falei, gente, pega um livro de história da música, tem um chamado, que eu estudei, porra, caraca, é um azul, cara, depois até, é o, é, é, ah, esqueci o nome, depois eu vou, eu mando aí, que você coloca a fotinha dele, se na hora que eu estiver falando, é isso aí, então tem um livro, cara, que pega lá, desde os primórdios, como surgiu a lance da música, você pega qualquer, esse é um livro, é muito indicado assim, eu tenho alguns livros de história, que eu faço pesquisa, cara, você pega, você está na cara, está na cara, que a parada, a parada, antigamente, você pega a história do jazz aí, quem gosta de jazz, e tem essa, quer saber, tem o, Ken Burns, que tem um documentário, agora está no YouTube, são 12 horas de, e, cara, é bem superficial, não tem, mas são 12 horas de documentário, as pessoas dançavam jazz, cara, Beat Goodman, tocando lá, vem improvisando, tocando as paradas, e o nego dançando, se divertindo, curtindo, é, aí vem o cara, falar assim, não, porque jazz é intelectual, porque jazz é pré-elite, porra, era música de pobre, cara, sempre foi, sempre foi, é só saber a história, o problema é que as pessoas pegam as coisas, 50 anos depois, e criam conceitos, a partir daquilo, não, porque o jazz é de elite, aquelas coisas todas, então, aí você fala, você coloca isso na cabeça de uma criança, não, porque, você tem que ouvir funk, porque, você é pobre, é isso, porque, qual é o argumento, funk é música de pobre, por que que é música de pobre, rico não escuta funk, tô cansado em tocar em festa, de um monte de mulher bacana, toda bem vestida, rebolando até o chão, cara, não tem essa, então as pessoas tentam falar, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra aquilo, isso aqui, aí o que que faz com as pessoas? A pessoa, pô, eu chego pro aluno que nunca ouviu jazz, e fala assim, não, isso não é pra mim não, cara, isso aí eu não entendo, não, não, eu escuto essas coisinhas aí, mas sim, como se o simples fosse ruim também, né, o cara não tem que, ah, a música de três acordes é uma bosta, ah, não sei o que, pô, vai falar isso daí, se de si, bicho, né, então assim, as pessoas, ao invés de ir lá no fundo, pô, deixa eu entender isso lá no fundo, por que que tá acontecendo isso, por que que é isso, as pessoas, os caras postam algumas besteirinhas aí, a pessoa se forma a opinião dela a partir dali, cara, cara, a maior besteira que eu já ouvi foi de que jazz é de elite, ah, o jazz, porque era música de elite, eu falei, cara, vai ver o documentário, só o documentário, cara, o primeiro capítulo do documentário já vai, você vai já se desmontar, então assim, falta isso, né, Augusto, e tem uma galera que faz questão, tem uma galera que faz questão de, de colocar as coisas como verdade absoluta, cara, isso aí, qualquer pessoa que chega, que eu vou ler, ou que eu vou ver um vídeo, ou vou ver, na hora que a pessoa acha que tem a verdade absoluta, sem ter provas concretas, sem nomear as coisas, ó, eu aprendi isso, gente, aqui, 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 eu estudo isso, aqui, aqui, se vocês estão com dúvida, leia esse livro aqui, para vocês verem de onde está saindo isso tudo, eu acredito nessa pessoa, se a pessoa não te der isso, eu nem escuto, cara, eu não terei meu tempo. Isso, isso é foda, porque a galera não busca mais o conhecimento, não busca saber o que está acontecendo, fica só imaginando o que eu acho que é, cara, eu vejo muito assim, a galera vai argumentar, e o argumento é, todo mundo sabe que isso é assim, é a fonte do cara, sabe, não, é a função do cara, assim, não, Augusto, fala para mim, do ciclo dos seus amigos, quem já no Facebook levantou a mão e falou assim, eu sou um idiota, eu não sei nada de política, eu não sei o que está acontecendo, quem fala isso? Só tem especialista em geopolítica, não, 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 todo mundo sabe, não, porque isso é isso, só tinha especialista, é impressionante, aí se você perguntar, aquele cara do Mamãe Falei é muito doido, não sei se você conhece esse site, o cara que vai lá naquelas manifestações lá e fica, o que você está lutando aí? Ah, estou lutando contra isso, tal, e o que é isso? É, não, mas você não sabe o que é esse, mas você não sabe o que é o cara do partido, é, 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 então assim, as pessoas estão fazendo, estão lutando por uma coisa que elas não sabem o que é, então o que a gente pode fazer? A gente tem que buscar o conhecimento, né, primeiro para a gente poder falar, a gente tem que saber sobre o assunto, por isso que eu não sou um cara que fica no Facebook falando sobre vários assuntos, porque eu não sei, cara, estou estudando, vou ficar dando opinião de coisas que eu não sei? Só posso falar do que eu sei, então, cara, ajudar o amiguinho do lado, se tem uma pessoa que está precisando assim de, porque o grande erro acho que do século, sei lá, se é da existência, é a pessoa achar que a pessoa só tem necessidade de comida, cara, a só falta de comida, você deu comida para o cara, pronto, está resolvido todos os problemas da humanidade, não é bem assim, cara, a comida é o básico, comida é o básico, e hoje você sabe muito bem que você não precisa ter 800 refeições e comer diversos alimentos para ser alimentado, hoje você consegue viver, não precisa, grandes movimentos absurdos, só falta vontade, então, o amiguinho do lado, exatamente, a cultura, cara, assim, o cara, você está vendo que o cara está meio desorientado, chega para ele aqui, cara, vê aí, lê aí, vê o que você acha, procura mais saber disso, os alunos, as pessoas ao lado, assim, você vai fazer um som, é, tentar ajudar, cara, é mudar o, cara, primeiro, o que eu acredito é nisso, cara, é mudar o amiguinho do lado, porque vai dar bom dia para o porteiro, cara, na hora que você entrar no ônibus, é, o trocador está lá, puto para cacete com a vida, dá um bom dia, dá um sorriso para o cara, são essas coisas, que começam, a gentileza, né, eu acho que gentileza é tudo, porque a capacidade do brasileiro ter de querer fuder o outro, é enorme, é inacreditável, e o pior de tudo, que a televisão vende, qual é a propaganda da televisão? Não, os estrangeiros ficam maravilhados com a hospitalidade do povo brasileiro, o cara vê assim, nossa, nós somos um povo guerreiro, um povo unido, que está, o nego está se matando por causa de política aí, cara, que só tem um lado, o nego acha que tem dois lados, só tem um lado, e o nego se matando por causa de política, e os caras deixam de se matar, cara, deixam de se matar, isso reflete na vida de todo mundo, cara, na música, Tom Jumei falou, eu sou péssimo para lembrar das frases, toda música é reflexo de sua época, não é, e essas fraudes de marketing, o bom do Brasil é o brasileiro, o brasileiro é um povo guerreiro, não, peraí, o bom do Brasil é o brasileiro, eu sempre lembro de uma frase do Olavo de Carvalho, que ele fala, peraí, 70 mil homicídios por ano, e os nossos estudantes são os piores do planeta, o bom do Brasil é o brasileiro, nós somos o bom mais assassino do mundo do mundo, que é que comete esses assassinatos todos, se não é os brasileiros, não é, cara, então, é foda, e esse negócio do brasileiro é o povo guerreiro, mas os caras estão lá em Brasília, comendo o nosso cu há 60 anos, e eles continuam lá, e ninguém arrancou nenhuma cabeça até agora, é, é, é isso aí, é isso aí, queria te perguntar um outro negócio, a gente falou, acho bacana essa história, chamar a atenção para isso, de que não é só o corpo que precisa de alimento, o espírito, a alma, o intelecto, que precisa de alimento, a gente falou de ajudar o amiguinho e tal, o produtor, o cara quer todo lado, só que a gente tem um problema prático, que é, não tem como, mesmo o cara que está acostumado a ouvir funk, se tu largar o A Love Supreme, o cara, ele não vai conseguir acompanhar o disco, tem um hiato, muito grande, tem uma distância muito grande, para ele conseguir acompanhar o disco, e é para ele fazer sentido, e realmente, é alienígena para ele, está fora do horizonte, de visão do cara, o cara não consegue enxergar, pelo ambiente, isso vai acontecer com várias outras coisas, não tem como passar uma ópera do Wagner, para o cara que está acostumado a ouvir isso, ou passar um livro, ou um dos que a gente vai falar depois, para a maioria dos caras, não conecta, porque tem uma distância muito grande, faltam para os caras, os pré-requisitos, para ele conseguir absorver, aqueles nutrientes, como é que a gente pode fazer isso? Cara, isso aí é, isso é o grande problema, eu também tive esse hiato, durante muito tempo, porque quando eu comecei, eu não ouvia muito som, então, tem até uma passagem engraçada, que o Marcelo, o meu primeiro professor, quando estava começando a tocar, ele falou assim, cara, fitinha, se chama Mike Serra, leva lá, escuta, beleza, cheguei em casa, coloquei no deck, gente, é um aparelho de fita, e tal, eu coloquei lá, comecei, tem ganho, tem ganho, tem ganho, ganho assim, que bosta, deixe top, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu falo para todo mundo, deixe top, falei, vou deixar essa merdinha, vou deixar essa merda dessa fita em tempo, e esqueci, aí eu falei, vou deixar ele me pedir de novo, o Vitor, você não intervolve a fita lá para emprestar para o do aluno? claro, aí eu cheguei para ele e dei a fita, ele não falou, aquela coisa do cara te ajudar, passou um tempo, passou um tempo, aí eu comprei a guitar player, aí está lá, opa, Mike Serra, aí filei sobre o carro, com aquela coisa da leitura, uma coisa vai linkando a outra do conhecimento, vai te ajudando, por isso que eu falei, que tudo que eu falar aqui, são coisas práticas, que eu vivi e funcionaram para mim, aí li Mike Stern, eu me interessei um pouco, aí eu cheguei para ele e falei, saiu a revista, posso ouvir o Mike Stern, posso ouvir o Mike Stern de novo? é claro, toma a fita, cara, quando eu dei play naquela porra, eu quase caí para trás, cara, achei fodaço, cara, como é que eu não gostei dessa porra, cara, eu estava surdo, como é que eu vou gastar disso? eu tive uma educação musical, nesse tempo, que eu consegui perceber alguns elementos ali, e ele tocando, e quando eu descobri que aquilo ali era um improviso que ele estava fazendo, eu quase morri, cara, eu falei, cara, que loucura, assim, eu descobri o mundo, assim, que loucura, então, assim, o que eu vejo, é, eu acredito muito na coisa da criança, cara, assim, a criança, assim, a minha sobrinha tem oito anos, você coloca o disco do Lenin, ela canta as letras, cara, oito anos, seis anos, ela canta, cara, tranquilo para ela, na casa da minha irmã, não toca música ruim, cara, não toca música ruim, ela vai conhecer música ruim? Vai, ela vai dançar na festa das amigas música ruim? Vai, a diferença é que ela tem os dois lados, aí tem pessoas que falam assim, pô, preconceito com o funk, ou com o que estilo que for, na Europa, o funk já se rendeu, aí nem eu tiro uma foto de uma mulher bonita dançando funk, cara, qual o problema de dançar o funk? Não tem problema nenhum, o problema é que aquele pessoal lá, provavelmente, é muito inteligente, eles têm uma cultura, eles estavam numa festa bêbados e dançou, aí a pessoa que vai ler e vai entender isso aqui, como é que ela entende? Está vendo? Funk é cultura, até o pessoal da Europa ama, entra dentro, senta todo mundo na sala e coloca lá, tchacacumcumcá, e fica todo mundo lendo um livro, ouvindo aqui, não é, é uma música de entretenimento, que o ritmo é contagiante, mexe mesmo com a pessoa, tem coisas técnicas, no caso do subgrave, que tem aquela coisa da, a pessoa que quiser pesquisa aí, o subgrave causa uma excitação no corpo da gente, por isso que acontece um monte de coisa aí, as pessoas não sabem disso, mas o subgrave mexe muito com aquela coisa, eu não tenho nada contra, o que me mata é a tal massificação, eu acho que essa ponte aí que você falou, que o cara não vai conseguir, e não ouve mesmo, o cara é surdo, não é porque ele não quer, ele não entende, como é que você vai, se você me der um livro em inglês, eu não vou entender, eu não tenho que sair nada de inglês, eu vou abrir o livro, eu vou falar, é o que o cara, o cara não entende nada, então eu acho que sim, a educação musical, nas escolas, que não é o que está sendo feito, porque um professor chega, dá aula numa escola de música, ensina, deu onda, como educação musical para uma criança, não dá, né Augusto, não dá, eu fico muito puto, porque se as mães desses alunos vão me procurar, um filho, toda hora que ele está na escola dele, e a professora ensinou, deu onda, porra, eu tenho que ficar muito puto com isso, cara, porque eu estou me formando agora, eu já dou aula há muito tempo, mas estou me formando agora, porque, né, o tal do papel, né, é assim que eu fui na licenciatura, com a faculdade que eu tive que brigar várias coisas, por causa de filósofos, que eles mandavam eu ler, eu não lia, e eu tinha que responder perguntas relacionadas, eu falei assim, porra, eu vou ficar lendo isso daqui, só isso, mas peraí, só tem um lado da moeda, não, mas é, porque isso, é, é, cara, é só um lado da moeda, e eu briguei contra isso tudo, cara, eu falei assim, se eu me formar, vai ser um milagre, mas estou me formando, graças a Deus, e, assim, então, por quê? Não, porque é fácil, porque a música do senso comum está no ouvido de todo mundo, aí, olha só, o caso é o seguinte, é caso prático, é só a pessoa entender, o que o moleque fez? O moleque não gosta, está acostumado a ouvir rock dentro da casa dele, o moleque questionou com a professora, a professora disse, vai ser assim, porque todo mundo gosta, todo mundo conhece, vai ser essa música assim, ok, aí o moleque vai no YouTube e digita assim, deu onda, dá play, o que que vem do lado, toda aquela informação de sacanagem que o cara tem acesso ali, uma criança, cara, aí começa a falar assim, mas você é meu filho de 10 anos, não vê, vê sim, cara, se ele tiver acesso, ele descobre, ele aprende no colégio, então, assim, o que uma professora está fazendo, cara? Isso é professor, cara? Tá, mas então, a solução que eu sugere seria simplesmente expor mais, persistir na exposição de material de melhor qualidade e tal, que ao longo do tempo a pessoa vai acabar... Augusto, é isso, só que eu acho que governo nenhum vai fazer isso, essa coisa de, as pessoas falam assim, não, mas eu só acreditei nisso um dia, eu tinha um pensamento voltado para o outro lado assim, nem sabia, você tem ideia, não, porque o governo tem que fazer isso, o governo, não quer que o governo se exploda, não vai fazer, nunca fez e nunca vai fazer, não, porque quando eles fazem, é querendo alguma coisa em troca, e eles têm, com certeza eles ganham muita coisa em troca, então assim, no dia que eu achei assim, cara, não dá, pode ficar dependendo de governo, cara, não dá, cara, cara, eu prefiro mil vezes ajudar uma pessoa que está precisando do meu lado, uma, duas, três, eu, diretamente ajudar, como que for, uma aula de guitarra, um prato de comida, um livro, o que for, o que puder ajudar, não quer acreditar em, ONGs que vão mudar a vida de todo mundo, eu não acredito muito nisso não, cara, não acredito, eu acredito muito nessa coisa de você ajudar, você, o ser humano, mas primeiro você tem que se conhecer para saber, qual é a função sua, é uma coisa muito bizarra, porque é macro, o que eu quero fazer é micro, mas tem, só vai funcionar se o micro funcionar, para para pensar, samurai guitarra, imagina, se cada, de cada cidade tivesse um, cara fazendo, o que você está fazendo? Levando informação para quem queira informação, convidando a galera para conversar, debater sobre os assuntos, já parou para pensar? São quantas cidades brasileiras? Sei lá, quantas? Agora, já pensou um em cada cidade fazendo isso? Aí, o seu amigo compartilha, que vê os vídeos, e um vai levando, um vai levando, isso eu estou falando na música, no canal de música, que para muita gente quer dizer nada, para a gente quer dizer tudo, o poder disso, agora, você digita no YouTube, o que mais tem views é o que? Sacanagem, aí o brasileiro tem outra coisa, cara, que eu acho ridículo, dessas porra, já que está uma merda de mesmo, vamos levar na esportiva, vamos fazer piada com tudo, o brasileiro é danado fazer com piada, o brasileiro faz piada com morte dos outros, acha bonito, o cara morreu assim, aí de repente, o cara faz piada com morte dos outros, o cara pode ser o cocô do cavalo do bandido, mas esse tipo de coisa não se faz piada, você vê aí, o que mais tem que entender, rindo, compartilhando, aquelas coisas, então, cara, eu acho que o macro, eu não acredito em ninguém que chegue lá e fale assim, vou mudar o Brasil, não, cara, se as pessoas não mudarem, elas primeiro, não mudarem, não tiverem uma ajuda verdadeira de outras pessoas, que através de estudo, de pesquisa, também começaram essa mudança, cara, para mim vai ficar do mesmo jeito, tem gente, o Renato Russo falava assim, o futuro do Brasil, não sei o que, colocaram na cabeça da gente aí, que as crianças são o futuro do Brasil, ainda coloca a culpa na, ou seja, eu estou velho, já fiz 18 anos, foda-se o Brasil, deixa para lá que as crianças vão resolver, então sempre é futuro, já parou para pensar que eles sempre falam no futuro, não, mas porque o futuro, no futuro, o futuro tem muito tempo, então os caras podem articular o que eles quiserem, né, na cabeça da gente, e é, cara, esse assunto, a gente pode fazer cinco horas nesse assunto, tanto que, é, mas, eu acredito nisso, cara, se você é professor de música, se você é professor de, se você é professor, eu vou dar uma dica para você, ouvinte do canal Samurai Guitar, cara, não se prenda a livrinhos que te dão na faculdade, que fazem você ler, eu não acreditava nessa coisa de doutrinação, até eu ver que eu estava sendo doutrinado, até eu ver que eu tinha que ter certo, eu não tinha outra opção a não responder perguntas que eu ia errar, cara, eu sabia, porra, tá, é essa aqui, mas não é isso que eu penso, então assim, leia, leia também, mas leia o outro lado, faça uma equação, e veja onde está a verdade disso tudo, porque, cara, professor não pode ficar assim, cara, o professor não pode, as outras pessoas também não podem, mas elas não têm muita opção, o professor é condicionado a fazer isso, eu não acredito no professor que, o opinião, eu para mim, professor é o cara que gera dúvida no aluno, ah é, você pensa assim, mas olha só, tem isso aqui contra a partida, vai para casa, lê isso aqui, e amanhã você volta e fala, não, os caras já colocam assim, é assim, é assado, é assim, é assado, isso tudo aqui não presta, isso aqui não, quem é ele para falar que não presta, cara? Ele nem leu, ele nem leu, cara, ele nem sabe, infelizmente, mas por quê? Agora qualquer um faz faculdade, né Augusto? Você me diga, é um ignorante ensinando a gente mais ignorante aí? Antigamente eu entrando em uma faculdade, eu entrei em uma faculdade, nem me fazia aquela coisa, como se faculdade ensinasse alguma coisa, a vida ensina, estudar ensina, livros ensina, aí o cara, bicho, entra na faculdade, sai com uma porra de uma coisa, agora eu sou professor, e acabou para ele, o cara não pesquisa mais, não estuda, e o pior de tudo, o cara não dá o braço a torcer, ele corre, ele vê que está estranho, ele nem procura saber, porra, deixa eu ver por que está estranho, quando ele lê um livro, que bate, dá um soco aqui, sabe aquele que desmaia, aquele que desliga, quando ele fala, o cara, o que ele faz com o livro? Que bosta! Então é isso, cara, eu acho que o negócio está feito, cara, é, exatamente, então eu acredito muito assim, eu tenho uns alunos aqui, cara, que é impressionante, assim, anos estudando comigo, e eu mudo algumas coisas na cabeça deles, e até, você vê a importância de um professor, cara, eu estou falando de guitarra, lógico que a gente molda, ajuda a moldar, ou ajuda a mostrar caminhos, para um aluno de guitarra na vida, mas imagina um professor que entra, na sétima série, que a criança, você já pensou? Então assim, cara, é muito, é muito sério, cara, isso é muito sério, muito, muito, eu tenho, vou até falar uma coisa assim, que nego vai me matar, mas, nego fala, as pessoas falam assim, a política no Brasil vai mudar, quando um professor ganhar mais do que um deputado, cara, eu morro de medo disso, cara, você já pensou, um professor, no mesmo esquema, ganhando 30 mil, a quantidade de gente querendo ser professor, cara, a todo custo, eu tenho muito medo disso, se não mudar a cultura do país, porque hoje, o cara que é professor, ele pode até tender para um lado, mas, ele acredita naquilo, cara, se o cara é professor, ele é um guerreiro, né, ele, ele, ele acha que ele tem um papel na sociedade muito forte, ele tem realmente, ele não sabe o poder que ele tem, mas, imagina o cara, ah não, você é professor porque dá dinheiro, você já parou para pensar nisso? Porque o professor mexe diretamente com a vida da pessoa, como político, eu tenho, eu já me, eu acho que o professor ganha uma bosta, cara, não ganha nada, pelo, pelo que ele faz, mas, eu fico com medo desses caras, assim, umas mentes mais demoníacas que já tem aí, quererem virar professor, igual querem virar político, para se dar bem, um monte de medo disso, mas, isso aí, cara, é muito doido, né, não sei se o senhor já pensou nisso, mas, é muito louco, essa coisa, no país, hoje o Brasil, se tivesse uma mudança, assim, salário do professor vai para 30 mil caras, eu acho que ia dar uma merda, eu acho que tinha que destruir tudo, começar, a toda uma cultura, é muito doido, cara, minha cabeça fica fervilhando, cara, mas, eu já falei demais. Então, para encerrar esse papo aqui, pergunta de um milhão de dólares, o pessoal ali de Unay e tal, dividir aqui para a gente ter o pensamento, quais são aqueles meninos que ajudaram a moldar a tua maneira de ver o mundo, de ver a música, livros e obras em geral, se você quiser falar de discos, que ajudaram a moldar a tua maneira de ser, a maneira de ver a vida, a gente ter o pensamento, cara, foi engraçado, assim, eu sempre comecei a ler, e li, e comecei a ouvir música muito tarde, né, é muito doido, assim, e eu comecei a sentir a necessidade de ler, não porque falam que ler é bom, ah, ler é bom, ler faz bem, não, eu senti a necessidade de ter conhecimento, é diferente, né, do que ler é bom, porque ler é bom, você pode ler e não entender nada do livro, enfim, então, assim, livros, eu vou falar de música, porque veio primeiro, assim, cara, né, cara, o rock, assim, tem uma importância na minha vida, é, bandas como Metallica, ACDC, é pela verdade que eles passam, sabe, aquela coisa visceral, assim, então, eu comecei a ver a música de uma maneira diferente, assim, eu via que os caras eram aquilo ali mesmo, sabe, guitarra foi o Jimi Hendrix, cara, pra mim é o maior de todos, e não vai surgir ninguém maior do que ele, você pega os vídeos dele, os shows, assim, é, quem viu o Jimi Hendrix é um abençoado, cara, é comum o cara chegar lá e abençoar todo mundo, assim, porque, é muita verdade ali, né, Augusto, cara, ele se doava, e essa doação, essa coisa do cara se doar, começou a me influenciar, assim, o cara, o que você quer ser, Vitor, eu quero ser um músico, então você tem que se doar, cara, igual esses caras, não tem que tocar igual esses caras, técnica, me compor igual esses caras, não, você tem que se doar igual esses caras, então, assim, não tem tantas coisas, eu me lembro desses discos me dando uma porrada, sabe, assim, o Black, do, 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 porra, aquilo, bicho, e olha que não é um queridinho da galera, assim, a galera, mas, mas é um disco pra mim que, hoje quando eu corro, eu coloco, eu, 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 eu gosto de correr ouvindo muito rock, o jazz, cara, foi o Mike Stern, cara, Mike Stern e Pat Matini foram os dois primeiros caras, assim, que, que isso, cara, e são caras em ondas completamente diferentes, né, que o, o, o Mike é mais rock, fusion, e o Pat é uma coisa mais, orquestra, aquela coisa toda, tem aquela coisa de trio dele, mas eu conheci ele mais tocando com o maior galera, então, assim, isso aí, é, que tem muito vivo, assim, brasileiro foi Tom Jobim, amo, amo, cara, Tom Jobim, é, é, cara, ele tem uma obra fantástica, assim, é um cara muito influenciado pela música clássica, né, foi quando eu percebi que me, olha só, o cara me, é, é, é muito louco isso, esses links que a gente faz, né, não necessariamente você conhece um cara da antiga, primeiro, pra depois conhecer os atuais, às vezes você pega um cara novo, que te remete ao antigo, isso é muito maneiro, é um professor, cara, através da música, né, o Tom Jobim tem essa coisa orquestral, é, essa coisa de orquestra, de arranjo, muito legal, olha, livro, cara, como eu sabia que você ia fazer a pergunta, né, porque eu vejo seus vídeos, o Samurai Guitar, cara, esse aqui, ó, cheguei de saudade do, do Rui Castro, quantas, cara, as histórias da Bossa Nova, você vê que os caras viveram, bicho, essa faz toda a diferença, é, do estilo, ah, do musical acontecer, cara, esse aqui, que muita gente vai falar assim, uau, o cara é muito doido, o cara lê isso aí, ó, é, fascista, é, o cara é fascista, pá, esse cara aqui, eu conheci, eu admito, quando eu conheci o Olavo, eu fiquei um pouco pé atrás nele, porque foi um choque na minha cabeça, esse cara é maluco, bicho, não é possível, mas aquela coisa de, de, quando você quer aprender, e quer pesquisar, dá pra ler aí, depois você pode colocar aí também, né, isso aqui, tá mudando muito minha vida, porque eu, eu leio um artigo, esse é de artigos, né, aí você vai lendo, vai falando assim, puta que pariu, é isso mesmo, a dúvida que eu tinha, a vida inteira, tá nisso aqui, cara, isso aqui, isso aqui é pra, isso aqui é leitura obrigatólica, hoje a pessoa acha isso só no, no mercado livre usado, que não tem mais, cara, é a autobiografia do Miles Davis, isso aqui, qualquer músico que, que queira, passar, através do som, a sua experiência de vida, é o Miles Davis, cara, esse aqui, grande indicação de, Michel Leme, no, no canal Samurai Guitar, mais uma vez, eu falando do link, das coisas, né, é um livro assim, cara, que, eu leio uma página, volto na mesma página, assim, 50 vezes, que eu faço assim, respiração, deixa eu respirar lendo livro, sabe, umas coisas, esse aqui, cara, muito legal também, é, isso aqui você pede, é da Silvia, Góes, é a mãe do Tiago Espírito Santo, cara, é um livro muito bacana, assim, que fala sobre prática, é, como você, começar a trabalhar seu ouvido interno, né, e outra, eu vejo muito documentário, é, documentário sério, né, porque tem, você tem que saber, você tem que também saber, diferente, cara, eu acredito, tudo que tenta vender milhões de dólares, eu já fico bolado, cara, assim, o cara, quando eu quero empurrar a goela abaixo, é, não gosto muito, não, mas são coisas que me influenciam, hoje, assim, e eu tento jogar pro som, e, ó, eu vou dizer pra você, quando você lê, e sabe o contexto das coisas que estão, que você tá tocando, e de onde saiu, você toca diferente, isso aí eu posso falar, porque aconteceu comigo, ninguém me contou não, então, sugestão, se você é do rock, vai ouvir rock, se você é do jazz, vai ouvir jazz, vai saber do jazz, e não tem problema nenhum, cara, você, cara, eu amo ouvir rock, às vezes eu coloco esse DC aqui, o pau canta aqui no apartamento, eu amo, aquela, isso, eu sou, eu quero ser rock na hora de tocar, sabe, aquela coisa, e, não tem problema nenhum, você gostar de, qual o problema, cara, é música boa, é música boa, então, não tem essa, cara, eu queria que agradecer, Augusto, o convite, esse bate-papo, essa amizade que a gente tá, tá construindo aí, virtual, e a gente vê que é possível, e, cara, continua nesse caminho aí, da, da, de, de proporcionar esse tipo de informação, a quem queira, não é pra qualquer um, e não é porque, ah, é elite, não, não, porque as pessoas têm que buscar informação, a informação não vai cair do céu, ou alguém vê, alguém fazendo propaganda de livro na televisão, ninguém vê, leia, leia o filósofo, e tal, ninguém vai ver, porque, ninguém quer passar conhecimento, na verdade, e, você, e o Samurai Guitarra, tem feito um trabalho extraordinário, conheci, por causa do Michel Leme, que é um cara que eu admiro, e, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ver, e vão se identificar, e, eu acho que vai, aos pouquinhos, eu tenho visto aí que os views estão crescendo, assim, tem umas coisas acontecendo, e, 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 e é legal pelo seguinte, cara, que é view de gente de verdade, porque, é, é view de gente de verdade, então, cara, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pelo convite, espero voltar mais vezes aí, pra gente bater esse papo, deu, gente, eu não sei quantas horas vai ter aí de vídeo, mas a gente já tá umas 5 horas conversando aqui, e, muito obrigado aí por tudo, cara, pelo, porque, pelo que você tem feito aí, pela música, pela guitarra, pra manter viva a chama, você pode ter certeza que tem vários augustos aí, espalhados pro Brasil aí, nesse caminho aí, que eu acho muito bonito, e é verdadeiro, cara, quando é verdadeiro, pode demorar, mas acontece, cara, o lance é ser verdadeiro, no mundo cada vez mais fake, quanto mais verdadeiro, melhor, obrigadaço mesmo, cara. Eu que te agradeço muito, cara. Valeu, então. Valeu? Gravou? Gravou? Vamos ver. Ah, é, gravou. Ah, uou, seis horas de papo, valeu mesmo, Augusto. Tchau.